Você está ouvindo o SussuCast, o podcast da SussuOrg.com E para a galera do SussuOrg, começando aqui a segunda parte do podcast sobre a sétima geração, estou aí com o Mário. Opa, é nóis, vamos falar de novo aí, vamos terminar essa geração aí, porque, bom, já deu essa porra, porque eu tinha que dar... Dá para vocês, para mim ainda é atual. Eu me preocupo comigo porque eu sou egoísta. Você é, os pobres ficam nas as mesmas festas. Então, eu estou aí com o Will de Valeu. Salve galera, vamos falar mais um pouquinho aí dessa geração aí que marcou, hein? Bom, marcou, remarca. E antes de a gente começar de onde a gente parou, tem que fazer uma errata aqui. Porque, cara, eu não sei se eu estou puto, porque eu errei, eu não podia ter errado isso, mas eu errei nesse ponto. Ou se eu não vi ninguém reclamando, acho que ninguém percebeu. Fico até triste agora por causa disso. Vocês perceberam isso? Ninguém comentou. Mas eu tenho uma justificativa. Não, não quero ouvir, não quero ouvir. Não, não, não. Não, você vai falar, você vai falar o que eu estou pensando, não quero ouvir. Não, não, não. Eu não vou falar mal, não. Se você falar que ninguém liga, eu bato você, hein? Não, não, não é isso não. É porque é o seguinte, eu joguei o Wii. E joguei, eu acho que, sei lá, grande parte dos jogos maneiros do Wii. Mas eu acho que o problema que a gente deixou passar e a galera também não pegou, é porque, querendo ou não, a gente estava comentando as nossas experiências. Basicamente, a gente está comentando aqui sobre a geração, mas basicamente voltado às nossas experiências. Como a minha experiência com o Wii foi bem curta, eu não sei o Wild, mas aparentemente o do Wild deve ter sido curtíssimo também. E a do Luciano está começando a ser bastante agora, no final da geração. Então, acho que as pessoas entenderam que a gente estava comentando sobre as nossas experiências. E as pessoas que acompanham a gente na Sussword sabem que nós não tivemos o Wii por muito tempo, ou não tivemos a condição de ter o Wii por muito tempo. Então, acho que as pessoas entenderam. Eu acho que nesse meio também estão as pessoas que também não tiveram o Wii. Eu acho que é aquilo que a gente comentou no podcast anterior. A impressão que deu é que o cara comprava o Wii, mas ele não jogava, ele só jogava aquele jogo que vinha no aparelho. Só o Wii Sports. É, então, tipo assim, é interessante, lógico, a gente voltar e citar os jogos importantes, porque a Nintendo teve os jogos importantes. Mas eu entendo a galera não pegar no pé, porque eu acho que não foi a galera, desculpa o termo, mas não foi a galera hardcore que sentiu essa falta. Se foi, foi a galera mais da galera casual, entendeu? Então, tipo, como a Sussword, o público que acompanha, eu imagino, pelo tempo que eu já conheço, é uma galera mais casual, eu acho que a galera não deve ter, como posso dizer, se ofendido com isso, entendeu? É, vamos voltar nesse assunto. Vamos voltar lá pra 2005, 2006. Os jogos do Wii que foram lançados naquela época. Cara, e foi em vogão, cara. Olha só, o The Legend of Zelda, Twilight Princess. Porra, absurdo. Esse eu joguei. Muito bom, muito bom. Sim. Inclusive, eu acho ele melhor do que o Skyward Sword. Na verdade, o Skyward Sword, eu acho ele overrated. Eu tenho os dois aqui também, eu concordo com você. O Mario, Metal Slug Anthology, eram todos os Metal Slug pra jogar. Muito bom. Pokémon Battle Revolution, esse teve gente que não conhecia, como eu. Esse eu não conhecia. O Pokémon Battle Revolution é o Pokémon Stage do Wii. Exatamente igual, só que com gráficos melhores, Pokémon melhores. E você tem uma coisa de você poder importar os seus pokémons do DS pra ele. Isso é uma boa, eu não sabia. Muito maneiro isso. O Red Steel, também que era um ótimo jogo. E o Wii Sports. O Wii Sports, a gente não pode deixar de falar dele por quê? Porque o Xbox 360 vendeu de console, o Wii Sports vendeu de jogo. É, mas aí teve um glitch aí no meio, né? É, não, o negócio de vir com o console. Tudo bem, não importa, tudo bem. Mas é que tá, como eles contam isso, como eles contam isso, então não adianta. Não, como disco, como mídia vendida, assim, é pra contar. Cara, eu posso comentar... É o jogo mais vendido da história. Ó, eu posso comentar a minha experiência com o Sports da seguinte forma. Ele é um party game como, sei lá, 90% dos jogos do Wii é um party game, tá ligado? Então, tipo assim, jogar sozinho o Sports, quando eu joguei eu não senti diversão nenhuma. Agora, é muito legal... É igual o Kinect jogar sozinho, não tem graça nenhuma. É muito legal você ver os seus amigos jogando e você vendo o quanto eles são ridículos jogando esses jogos party games. Porque a diversão é essa, cara. É você jogar esses jogos e ver seus amigos jogando. Porque, assim, você acha que você tá fazendo o certo, mas você também tá passando por ridículo, tá ligado? Então, tipo, essa que é o barato do jogo, dos jogos. E isso conta tudo, conta os jogos de dança também. O Sport já é ótimo, já são. Eu já acho o Sport ótimo jogo. Quando lançou o Sport Resort, nossa, melhorou. Nossa, mãe. Esse eu joguei também, ele era mais aprimorado, ele tinha uma... Ele era bem mais afinável. Já usava o... O E-Motion Plus. O E-Motion Plus. Sim, sim. Melhorar. Pô, o Wii Sports é sensacional. É, é os jogos que eu... O do Wii, assim, tirando o Mario Galaxy, lógico, eu... É engraçado, eu vou comentar aqui, mas... Eu joguei o Mario Galaxy 1, o Mario Galaxy 2, eu não consegui zerar ainda. É, o Mario Galaxy 1, que nós vamos falar agora, do ano de 2007. É, em compensação, o Donkey Kong, eu zerei. Eu acho, pra mim, eu acho o melhor jogo do Wii, assim. Ele é muito bom. Junto com o Twilight Princess, que eu acho maneiro também. Ó, o 2007 teve o Cookie Mama, ô, que nome ridículo. Eu nunca vi. Esse é, hein, caraca. É ridículo. Você tá jogando o que? Cookie Mama. Que pô, cara. É um Cookie Mama, cara. Não, eu gosto de ser o seu. Ó. Crash of the Titans, que veio do... Teve no PS2, teve no 360, que era um puta... Divertidíssimo o Crash. Ah, eu não gostei desse jogo. Eu gostei. Eu joguei ele no 360. Eu tenho ele no PS2, adoro jogar porra, muito bom. Detalhe, Mário, interessante. Donkey Kong Barrel Blast. Esse eu baixei esses dias. Tem gente que não conhece. É um jogo de corrida, tipo corrida de kart. É, teve um Donkey Kong que saiu também, que era um que tinha o tambor, né? É, Rumble. Donkey Kong Rumble, alguma coisa. Rumble Blast. É, que você usava. Inclusive, é legal a gente citar o Nintendo Wii, que eu acho que foi o console que mais vendeu acessórios inúteis, né? Porque tinha tanto acessório pra aquela porra. Todo jogo que saía, ou toda semana, todo mês, saiam acessórios licenciados da Nintendo. É, plástico. E eram... Que era 100% policarbonato, tu ligado? Mas muitos eram maneiros, quer ver? Você joga o volante pra jogar o Mario Kart. Porra, era sensacional pra jogar o Mario Kart. Na verdade, ele tentava incrementar a experiência, mas ele nada mais, nada menos do que ele fazia uma gambiarra ali pra você usar o sensor de movimento. É, sabe por quê? Tinha gente, por exemplo, tinha gente que achava... Vamos supor, tinha uma raquete de plástico também, pra você encaixar no Wii. Sim, tinha muita coisa. Tinha gente que achava estranho bater com aquele negócio. Você bota aquele negócio, na cabeça da pessoa e fica, porra, tá perfeito agora. Ó, teve isso, teve... Teve vara de pescar, teve pistola, teve taco de golfe. Tinha uma porrada de coisa, teve muita coisa. Ó, teve também... Esse Donkey Kong Barrel Blaster, ele também teve outro nome na Europa, que foi Donkey Kong Jet... Jet, cara, uma coisa. Era um jogo de corrida. Mario, muito bom, hein? Eu baixei pra jogar esse jogo, muito bom, hein? Lembra aquele de Kong Racing? Só que bem melhorado, muito show. Eu não vi, eu não joguei, mas eu lembro desse jogo, por ouvir falar, assim, ele foi um pouco mal falado, não no sentido de ser ruim, mas ele foi pouco divulgado, assim. É, exatamente. Teve RPGs maneiros também, como Final Fantasy, Fables, Chocopong... Monster Hunter, que fez muito sucesso no Japão. Fire Emblem. Fire Emblem, tá no 3DS agora. Sim. 3DS. Cara, olha que interessante, em 2007. Olha o jogo que foi lançado pro Wii. Manhunt 2. Caraca, o Manhunt 2. Nunca que eu ia imaginar que o Manhunt 2 ia sair pro Wii da Nintendo. Caraca. Ó, teve Mario e Sonic nas Olimpíadas, muito. Esse eu lembro, esse eu lembro bastante. Jogo bom, cara. Não joguei, mas eu lembro desse jogo. Eu tenho ele aqui no 3DS. Mas é errado isso daí, porque o Mario não corre mais que o Sonic, então, tipo, quem pega o Sonic, teoricamente, tinha que ser melhor. Cara, mas é muito bom, é muito divertido jogar aquilo. Com um amigo é muito bom jogar aquilo, cara. Ó, Mario Strikers. Esse Mario Strikers, o Mario de... O Mario de... É de futebol. Futebol. Ele não é ruim. Eu só achei repetitivo. Até a hora que você pega um especial... Sabe qual que é o problema, Luciano? Esse é uma das coisas que eu mais critico a Nintendo. É legal quando ela usa os seus personagens em outras áreas, no caso esporte. Mas nada superou o Mario Kart, assim. São divertidos, mas acho que a Nintendo, ela extrapolou um pouco. Mas tem jogo, mas depende, Mario. Depende. Tem jogos que funcionaram. Quer um exemplo? O Mario... O Mario... O Mario Tênis funcionou bem. Não, eu acho que o Mario Kart, o Mario Tênis e... Vai. Mario Golf. É, com muita boa vontade o Mario Golf. Eu acho que o Mario Futebol era desnecessário. O Mario Golf eu tô jogando agora. Saiu... Saiu... Saiu pra internet. Hoje. O Mario Golf. Cara, é muito divertido aquilo, bicho. É incrível. Teve o Mario Kart. Mario Kart, você já jogou o Mario Kart? Mario Kart 8? Eu joguei... Os do Nintendo Wii não. Eu joguei na época do Nintendo 64. Do longínquo Nintendo 64. Era legalzinho esses Mario Kart. Era muito foda. E o Nintendo 64 ele ajudava porque tinha quatro controles ali. Então eles usavam os adaptadores e tal. O cara tem muito minigame legal. Muito minigame legal, tá, pô? Esse jogo. Teve o Metroid Prime 3. Agora, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu joguei o Metroid Prime, tá ligado? É que eu confundo o Metroid Prime com o Metroid Other M. Sempre, tá ligado? Eu não lembro qual que eu joguei. Muito bom. Mas é foda. E Super Mario Galaxy. Esse sim. Pra mim ele só perde... Assim, eu sei que ele é muito mais foda do que o Donkey Kong. Eu sei disso. Mas eu ainda gosto mais do Donkey Kong do que o Mario Galaxy. Só que eu ainda fico na dúvida porque eu acho que foi o primeiro Mario Galaxy muito mais impactante do que o segundo. Apesar do segundo ser muito maior. Impactante? Impactante em que sentido? Não, então. É que tá. Surpresa? É, é. Porque ele tenta usar aquelas paradas da física, né? Da gravidade. Muito foda. No primeiro ele já tenta. Ele já faz isso muito bem, tá ligado? Eu acho que no segundo ficou melhor. Não, no segundo ficou... Será que é a cidade do Yoshi? Porra. Não, sim, sim. É que o segundo, Luciano, a gente meio que já... Não que a gente já sabia, né? Já conhece a fórmula. É, a gente já conhecia a fórmula. É a parada da novidade, tá ligado? Então, tipo, citando o exemplo de hoje. O Titanfall quando apareceu, pô, todo mundo achou muito foda pela novidade que tinha. Mas será que o 2 vai impactar tanto, entendeu? Porque a gente já conhece. Então, tipo, o primeiro Mario Galaxy, eu acho que até tecnicamente ele pode até ser inferior. Mas a surpresa dele foi muito foda, tá ligado? Tipo, quando eu joguei ele... Eu joguei ele anos depois. Falar a verdade, eu joguei ele um ano retrasado. O primeiro e depois eu joguei o segundo. Foi difícil pra mim decidir qual foi o melhor, assim, que eu joguei. Porque os dois, eles se assemelham muito na jogabilidade. É que a diferença do 2 é que ele dá muito mais opções de gameplay, tá ligado? Opções de jogabilidade do que o primeiro. Só que ele puxa tudo do primeiro, entendeu? É como se o segundo fosse um Mario Galaxy 1. Com todas as melhorias que faltaram no primeiro. É, é, é. Mas é muito foda, cara. Pô, eu acho que, velho, desde o... Desde o Mario... Desde o Mario... Tipo, teve o Sunshine do Gamecube, mas eu não joguei, né? Mas, sei lá, acho que desde o Mario 64 que eu não me divertia todo. O Sunshine é meio doido. Ele tem uma mochila de água que ele sai voando. Eu joguei. É interessante. Em 2008 teve o Animal Crossing, que tá vivo até hoje aí. Eles lançaram um jogo pra caramba no 3D. É, isso eu não joguei. Legalzinho. O Mario, você que gosta de Viva Pinhata, você vai gostar do Animal Crossing, tá legal. Eu odeio Viva Pinhata, eu acho aquele jogo estranho. Não é que eu odeio, eu não entendo aquele jogo, cara. Simplesmente eu não entendo a existência dele. É diferente, tá ligado? Teve o Castlevania Judgment. Detalhe. Castlevania Judgment foi um jogo de luta. Eu não conhecia, eu só tô sabendo isso aí agora. Castlevania Judgment foi um jogo de porrada. Foi um jogo de luta. Com todos os personagens da franquia Castlevania. Era doideira. Porradaria comigo. Personagens famosos. Simon Belmont, Trevor Belmont. A Lucca, tava todo mundo lá. Foi até você pegar e fazer assim. Hein? Fica meio embolado. Não funcionou, entendeu? Aparentemente podia ser um jogo legal, mas a galera não engoliu. Não passou no auxílio de aprovação. Teve, obviamente, agora, teve o Mario Kart Wii. Um dos melhores. Eu só acho que eles vacilaram em, como eu digo, obrigar você a jogar no... Assim, ó. Como... É, eu não joguei ele, mas eu ouvi muita gente dizer e falar que, de todos os Mario Karts, não foi o melhor, porque muita gente ainda se lembra com muito saudosismo, lógico, do Nintendo 64, óbvio, mas muito também do Double Dash. É porque é difícil mesmo, Mario. Eu mesmo, eu... Eu tenho dificuldade. Eu enfio a cara na parede, às vezes, direto. É questão de costume. Mas você fica com o controle de lado. Se você virar um cadinho mais, você perde o controle. Eu acho que eles quererem obrigar você a jogar daquele jeito. Foi o errado. De poder escolher. Mas teve o Okami, o Okami foi lançado no PS2. Cara, o Okami do Wii foi tão bem bolado pelo fato de que o Okami, o mundo sabe, tinha o pincel. Sim. Cara, você usar o Wiimote como pincel é perfeito, cara. É, naquelas horas que você percebe que, tipo, pô, esse jogo, ele... Na época do PS2, pô, esse jogo poderia ser feito por Wii porque ele tem uma parada que faz funcionar. E funcionou, cara, perfeitamente. Eu joguei muito aquilo no PS2. E peguei no Wii, foi muito bom, cara. Esse aqui, esse aqui, a gente tem que falar. Resident Evil Archives. Esse foi o remake do primeiro Resident Evil, cara. Esse eu joguei. Esse eu joguei. Eu até comentei com o Luciano onde eu joguei. Cara, na moral, tem um jogo mais maneiro? Não, é foda, é foda. Cara, que remake lindo que foi aqui. É, pra quem é saudosista de Resident Evil e quiser voltar pra visitar a mansão com gráficos melhores... Ô, Mário, a gente pode dizer que é remake porque teve... Eu acho que é. Não, não é só remake. Você lembra ali naquela sala onde o zumbi tá comendo o cara no começo do jogo? Que ela se assusta? Tem uma porta ali que segue e não tinha. Tem muita coisa, tem muito quarto novo diferente na mansão. Sabe uma coisa que eu achei muito foda desse Resident Evil, Luciano? É que assim, quem sabia dos macetes do jogo, se for o primeiro, se ferra porque tem muitos itens novos, tem alguns itens que estão em lugares diferentes, quebra a cabeça... A flecha, aquela flecha dourada, por exemplo. Sim, sim, sim. É igual eu falei, é um jogo que eu não zerei, mas eu joguei junto com o meu amigo. A gente zerou junto, assim. Então, eu joguei uma parte, ele jogou outra parte, mas foi muito foda. Foi muito foda mesmo, assim. Eu joguei na casa dele e achei genial. Cara, qual foi a sua burrice pra mim? Foi ter limitado esse jogo só o Wii. Eu acho que tem uma outra burrice nele. Ele não era 1080, ele não era wide, né? Widescreen, assim. Bom, Romário, se você pegar aquele jogo hoje e lançar na live arcade, na PSN, mãe do céu. Não, vende pra caralho, mas é a parada do costume, né? Porque você pegava jogos do Nintendo Wii, eles não eram HD, mas você jogava ele numa televisão HD, numa televisão wide, você não sentia tanto. Agora, o Resident Evil você sente. Esse é um problema dele. Tanto é que, eu acho que esse é um dos poucos jogos que se você jogar numa TV widescreen, é capaz de você perder um pouco da qualidade. Nada, é só você jogar no Dolphin? Não, não. Sim, você jogar no Dolphin resolve, mas quem jogar no Wii, tá ligado? Vai meio que pesar um pouco. Eu não sei, eu joguei aqui, acho que pra minha televisão ser, não ser, HD, tal, tal, eu não vi. Isso ajudou. Eu achei ele um gráfico ótimo. Não, não, ele tem os gráficos fodas, mas é um dos poucos jogos do Wii, pelo fato do Wii não ser HD, que acaba estragando. Que te incomoda, que incomoda as pessoas. É, é, é. Porque, por exemplo, eu joguei o Donkey Kong, vou falar de novo Donkey Kong, Mario Galaxy, que eu joguei também, eu joguei o, é, puta que pariu, The House of the Dead, foda do Nintendo, foda, 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 nossa, acho que foi um dos jogos que eu mais me diverti do caralho, e ele não me incomodou nos gráficos, apesar de não ser HD, e apesar de eu jogar numa televisão widescreen, é, agora o Resident Evil, infelizmente, ele me incomodou, apesar de ser um jogo foda, ele me incomodou. E o Resident Evil Zero, Mario, o que você achou? Foda, lançado. Esse, eu não, eu, o meu amigo tinha o jogo, mas eu não joguei, tá ligado? É um dos poucos jogos que eu queria ter jogado. Eu joguei, e na moral, os personagens não são tão carismáticos, assim, que dá aquela vontade de você continuar, e os jogos passam bem antes do... Sim, é, antes dos acontecimentos do... É, com a Rebeca Chambers, mas ele, sei lá, eu joguei, eu joguei, eu fui indo, mas eu não senti aquela vontade, porra, cara, não sei, a história tava meio complicada, a Rebeca tão... sei lá. É, não é uma personagem carismática, né, ela é uma sidekick bem coadjuvante, assim. Mas o jogo tem ação pra caramba. Não, não, tem. Tem coisas estranhas, como, por exemplo, uns bichos que aparecem lá, que não aparecem na cidade, como... sei lá, como é... aí que eu pergunto, por que aparecia fora da cidade e não apareceu dentro? Ah, vai ver que era bichos da floresta. É, estranho demais. E teve o Super Smash Bros. Que é um... esse é um dos jogos que eu não entendo por que existem, eu nunca gostei de Smash Bros. Ah, é muito maneiro, cara. Eu entendo a existência dele, ele só não me pegou. É igual o Smash Bros. da Sony ali, que eu acho desnecessário, é horrível. É, mas... quando eu falo da Sony, eu tenho que citar o da Nintendo também, eu acho que eles tentam pegar pelo... pela parada do fã, do fã gostar das franquias estarem todas no lugar só, então, acho que... se bem que uma das coisas que eu gostava muito do Smash Bros., acho que era do Nintendo 64, é que tinha o Snake, tá ligado? Sim, tinha o Snake. É, então eu não conseguia entender. Eu entendi a todo mundo da Nintendo, tá ali, eu só não entendi o e o Snake tá ali no meio, tá ligado? Mas enfim. Igual aí, ó, esse agora vai ter o... esse agora novo do Wii U, que vai ter o Mega Man? Não, eu até entendo, o Mega Man tá também. Mega Man do 8-bits, hein? Ô, Luciano, eu entendo o Mega Man fazer parte daquele universo, eu não entendo o Snake fazendo parte daquele universo, eu não consigo entender. É, por exemplo, é igual você falar do Kratos no Mortal Kombat, é muito... eu entendo o Kratos no mundo do universo, do Mortal Kombat, tá ligado? Agora, você entende... O Kratos se encaixou em um universo, que ficou maneiro, que foi o do Sokalibus. Agora você entende, por exemplo, sei lá, se apareceu um Mario no Mortal Kombat, pô, você não vai entender, caralho, o que o cara tá fazendo ali, tá ligado? É foda. Não, o Kratos combatendo a princesa vai ser, assim, totalmente igualitário. Não, o Mario vai chegar assim, não... Balanceado. Não, eu te salvo, não salva porra nenhuma. Eu dou uma porrada na cara do Mario e eu te salvo a princesa pra ele. E chegamos a 2009. A princesa tá em outro castelo, cacete, vou quebrar essa merda. Tá em outro castelo aonde? Não, não, mentira, tá ali, ó. E ele sempre fala gritando porque eu sou o Kratos. E chegamos em 2009. Em 2009 nós tivemos Resident Evil 5. Que eu acho interessante. Na época eu comentei pra caramba. A pessoa falou assim, porra, Resident Evil 5, o cara anda e não atira. Aí eu falei assim, aí eu perguntei, engraçado que quando eu perguntei quase ninguém respondeu. O nego ficou assim, eu falei aqui, vocês criticam tanto o Resident Evil 5 que não anda, que atira e não anda. Mas vocês adoram jogar, vocês ideusam o 1, o 2, o 3, o 4, também atira e não anda. Mas eu não entendo, vocês estão criticando o quê? Eu acho que o Resident Evil 5 tem problemas muito mais graves do que o fato do cara atirar e não anda. Exatamente. Ah não, cara, mas depois de você jogar Dead Space, vou te dizer, não que o jogo não seja bom. Eu joguei, zerei ele, acho um jogo interessante e tal. Mas, cara, é uma coisa muito automática. Depois que você, você não sabe que aquilo faz falta, até você ter, entendeu? É uma coisa dos dois analógicos, entendeu? Você não sabia que aquilo fazia falta, até você jogar. Exatamente. Então, tem assim, a concepção do jogo pra época dele era boa. Minha opinião é 1, 2 e 3. Só que as mecânicas foram evoluindo, né, cara? Então, é nesse ponto que acho que as pessoas questionam assim e sentem falta. O 4 tinha a mesma mecânica praticamente do 3 e que você também andava sem atirar e o negro não reclamava. E tem gente que acha o 4 o melhor do mundo, fala mais. Sobre o Resident Evil 5, um dos jogos que me deu muita... Eu lembro que eu vi os primeiros vídeos dele. Não era nem vídeo, as primeiras cenas, né, as primeiras imagens. E eu fiquei maluco, foi um dos jogos que fez eu querer comprar um Xbox 360, assim. Eu vou dar uma dica pra quem não gosta do Resident Evil 5. Joga o 6, você vai dar muito mais valor ao 5 depois de você jogar o 6, tá ligado? Cara, eu não consigo entender essa implicância que você tem com o 6, cara. O 6 é horrível, Luciano, o 6 é. Ah, eu joguei com o 6, ele é horrível. Joguei com o cavalo, me diverti, joguei com o cavalo, me diverti. Ô, Luciano, o 6, ele é horrível na época. E quanto mais vai passando o tempo, pior vai ficando na minha cabeça, tá ligado? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, joguei pra caramba com o mar, joguei com o cavalo. Cara, eu achei a história fraca, eu achei as mecânicas, assim, cara, não deu. Eu terminei a história do Leon, eu não consigo. Você terminou ele, Mario? Eu terminei só a história do Leon e a do Chris, eu não consegui chegar na metade. Eu terminei todas as histórias, incluindo a da Ida. A do Jay, que eu joguei a primeira, nossa, para. Eu falei, não, para. Eu terminei todas as histórias, incluindo a da Ida. Nossa. Eu achei muito bom. Não era pra caramba dele, não. Cara, eu vou te falar a verdade. A minha máxima de que jogo ruim, no co-op, fica aceitável. Não conseguiu valer no Resident Evil 5, cara. O Resident Evil 5, ele é um jogo bem acabado, se você for ver. É que o problema que eu digo nele é que, por exemplo, eu achei muito da hora. A plot do Resident Evil 5, eu acho ela da hora, tá ligado? Ela sair de Raccoon City, sair da Espanha, tipo, o quarto jogo. A história do Chris em querer encontrar a Jill é muito foda. O fato dela estar meio ferrada, sedada, e meio... Ela estar sendo dominada pelo Wesker, muito foda, tá ligado? Ela meio ser uma rival sua, eu achei muito foda. Eu gostei da DLC, eu joguei a DLC, é maneiro, do jogo. Só que pra mim, o jogo, ele começa a entornar o caldo do último terço do jogo. Eu acho que a batalha final do Chris com o Wesker é uma parada tão desnecessária que chega a ser inverossímil, tá ligado? Tipo, dentro de tudo que a gente viu em Resident Evil, tá ligado? Então, pra mim, estraga um pouco o último terço do jogo, assim. É onde... O começo do Resident Evil 5 é sensacional, tá ligado? No começo do Resident Evil 5 eu acho sensacional. Até a parte ali do começo, os caras com a serra elétrica, o machado, muito foda. Mas dali pra frente, cara, a metade do jogo... A ladeira abaixo. É, até a metade do jogo ele manteve. Dali pra baixo, cara, foi caindo, caindo, infelizmente. Porque era um jogo que prometia muito, e foi um jogo que foi sin-seller. Muita gente comprou console pra jogar essa porra desse jogo aí, tá ligado? Esse próximo jogo, a gente nem precisa falar muito dele. O jogo é tão bom que o Ari colocou ele duas vezes na lista aqui. É o Richard 2. Que é foda. Porra, cara, na moral, pra mim, é o melhor dos 3. Eu boto na ordem, ó, 2-1-3. Eu boto na ordem 2 empatado com 3 e 1, tá ligado? Eu achei, pra mim, o 3... Não, na moral, eu boto 2-1, Golden Abyss e 3. Caralho, o Golden Abyss na frente do 3, cara? Muito melhor. Ah, o 3, pra mim, foi... Sinceramente, eu joguei, assim, acaba logo. O Uncharted 2, ele criou aquele efeito que todo mundo fala, eu acho interessantíssimo. Muita gente fala que, depois que você joga Uncharted 2 e você joga qualquer outro jogo, você sempre fica esperando o efeito Uncharted. Porque o Uncharted 2, ele realmente é um jogo, tipo, polido, realmente, do início ao fim, assim. Muito bom. Ele é um jogo que ele te dá, realmente, aquela sensação de você estar vendo um filme, mas você estar interagindo, realmente, com aquilo ali, tá ligado? Não é uma parada de cutscene, não é uma parada de... Você estar, realmente, participando daquilo ali. Ele te entrega o que... Ele te entrega o que... O que tem que entregar, mesmo. Sim, sim, é muito foda, cara. É um jogo bonito, até hoje ele é bonito pra caralho. Ele é um jogo que tem uma... Ele conta... Eu acho... Bom, pra mim é um problema de todos os Uncharted. Eu não acho a história de Uncharted nada mirabolante. É uma história, igual eu falo, sessão da tarde, clichê, que funciona. Não tô dizendo pra mim. Funciona bem, até. Mas você tem que jogar Uncharted pela beleza dele, não pelo enredo dele. Acho que ele é um bom jogo. Eu acho que ele conseguiu unir videogame e cinema, como todo mundo gosta de falar, né? De uma forma bem homogênea, assim. Ficou muito foda, cara. Ficou muito foda. Caralho. Eu também achei. Sinceramente, é bom demais, cara. É aquele negócio, sei lá, eu acho que eu fiquei tão mal acostumado com Uncharted 2 quando eu joguei o 3, dissonando um pouco. Gente, eu vou contar um negócio. O Yudi tem os 3 na casa dele, não jogou o 2. Tá brincando, né, Yudi? Não, eu comecei a jogar o 1, deixei ele encostadinho. O 2 eu já arrumei emprestado e o 3 eu tenho da plasma. O Yudi, o salto do 1 pro 2 é enorme, assim. Por isso que eu disse lá no outro podcast, que o primeiro a galera meio que... Muita gente conheceu o Uncharted pelo 2, depois que eu jogou o 1, tá ligado? Foi o meu caso. Eu joguei o 2 primeiro, depois eu joguei o 1, tá ligado? É... Porque eu nem conhecia, tá até com a caralha. Tipo, o Uncharted 2, foi o quê? O primeiro... Isso que você tá falando aconteceu comigo no próximo jogo que nós vamos falar, que é o Batman Arkham Asylum. Nossa, esse jogo aí... Aconteceu, porque eu não joguei o Asylum primeiro. Eu joguei o City primeiro e depois o Asylum, cara. Mas eu confesso, cara, que assim, eu acho que... Na época em que esse jogo saiu, eu acho que pra quem tava acostumado a pegar jogo adaptado de super-herói, que na grande maioria das vezes é bem fraco, assim. Em todos os sentidos, é o mesmo... Ele é feito pra usar a licença do... E eu vou falar mais. O Batman Arkham Asylum, ele é complicado até na capa. Porque você olha a capa do Batman Arkham Asylum, é uma capa tão genérica. Mas tão genérica, você fala... Ah, mas esse jogo não é bom. Mas engraçado é que agora, segundo a galera que tá fazendo o Arkham Knight, a capa, o logotipo tem tudo a ver com a história e vai contar coisa que você vai perceber no Arkham Knight. Interessante, né? Caraca, caraca. Olha, o Batman Arkham Asylum, acho que... É igual eu falo, é um daqueles jogos que... Fala, ó, velho, é possível uma franquia licenciada fazer sucesso, tá ligado? Eu lembro que muita gente se confundiu na época. Que, ah não, o Batman Arkham Asylum, ele saiu na mesma época que o Cavaleiro das Trevas pra vender jogo, pra promover filme. E não, cara, foram produções feitas independentes, assim. Só calhou de caírem mais ou menos em datas parecidas, assim. Então, acho que o Batman Arkham Asylum até sofreu bastante com isso. Não foi o meu caso, como foi do Yield, mas eu acho que... Eu concordo que eu acho que deve ter muita gente que realmente deve ter jogado o City primeiro e depois deve ter jogado o Arkham Asylum. Mas pra mim, eu acho que o grande mérito desse jogo é o sistema de batalha que é copiado por todo mundo hoje. O sistema de batalha do Batman Arkham Asylum... Hoje é padrão. Não, é padrão, é padrão. Sim, sim. Todo mundo, o Uncharted tentou copiar, todo mundo tentou copiar. Uma aranha. Ninguém chegou... Acho que o único jogo que chegou perto, assim, e de forma satisfatória, foi Sleeping Dogs, cara. Sim. Sensacional, sensacional. Com certeza. Demon's Souls. Demon's Souls, eu e o Yield pegamos o jogo. Na moral, Yield. Não rolou, não rolou aquela química. É, eu não joguei. Não é que o jogo seja ruim, entendeu? Mas não é aquele jogo que, pra mim, dá vontade de... Na verdade, eu não posso nem falar muito, cara. Eu comprei que tava muito barato esse jogo, na época. Acho que eu paguei 1,99. Você sabe quanto eu paguei? 1,99? Não, não. Acho que foi uns 10 reais, eu acho que saiu. Cara, acontece o seguinte. Eu não posso nem falar, mano, de Demon's Souls, porque... O que eu joguei dele é tão pouco que não dá pra me pronunciar. Eu seria injusto, assim, se eu estivesse falando do jogo. Mas, cara, independente do que eu ache ou não do jogo, é um jogo que causou uma puta impressão, porque... Causou a impressão por ser difícil demais. É o único negócio que ele causou. Mas, Luciano, você é o primeiro cara que levanta a bandeira de que o molecada de hoje em dia que começou no Xbox não aguenta 5 minutos na porrada com o Mega Man. Exatamente, exatamente. Mas aí que tá. E a essência dele é exatamente essa mesmo. Olha, tem o difícil de você jogar assim, porra, maneiro isso, é difícil. E daí o difícil de você falar, filho da puta pra pagar esse jogo. Tem o difícil e o difícil. É, então, cara, sei lá. Eu só acho que é um jogo que causa uma boa impressão. Todo mundo falou muito bem do jogo, principalmente pelo fato dessa dificuldade acentuada. Tinha um lance de jogar meio que multiplayer, que era bem complicado, tinha que fazer Runa e tal. Você sabe pra mim o que foi o grande diferencial desse jogo? O fato dele ser difícil fez criar uma comunidade fortíssima em cima do jogo. Sim, apesar dele não ter vendido um absurdo, né? É, é. Mas criou uma comunidade forte, assim. E o fato dele ser exclusivo também ajudou ele a não vender tanto, assim, né? Porque eu tenho anos, assim, por isso contribui. Mas, cara, eu não gosto de... Eu não joguei o Demon's Souls, eu não joguei o Dark Souls, eu não joguei o Dark Souls 2. Primeiro porque eu acho que não é o tipo, estilo de jogo que eu gosto. É, eu acho que esse é o problema com ele. É, mas eu entendo a importância dele, eu entendo o significado dele. E eu entendo o porquê que a galera venera esse jogo. Eu acho que quando você faz um jogo onde a dificuldade é o cerne de toda a questão, porque a história, pelo menos pelo que eu ouço dizer, não é o menos importante. E a partir dessa dificuldade, você cria uma comunidade onde você vê todo mundo se ajudando, eu acho que já vale a pena a existência do jogo, tá ligado? Então, eu, apesar de não ter jogado, eu respeito, eu entendo quem gosta. E eu acho válido ele estar nessa lista aí, porque foi um jogo... O Demon's Souls, ele iniciou tudo, assim. Hoje esse Dark Souls 1 e 2 é o que é a grandeza que eles têm, e toda a mística que tem, todas as lendas que tem atrás do jogo, é por causa do Demon's Souls, tá ligado? Ah não, sim, sim. E agora chegamos aqui no Zone 2. O Zone 2, Almário, foi aquele vídeo que nós vimos, aquele vídeo enganoso na E3. Caralho! Eu joguei, eu não joguei a história. Nossa, eu joguei, eu terminei, muito bom. Eu joguei o multiplayer, eu joguei bastante o multiplayer dele, e ali no multiplayer do 2 eu já vi que o Killzone, o problema do Killzone é que... Nossa, vai ter muito sonista que vai me mandar tomar no cu. Mas o problema do Killzone é que quem faz a publicidade e marketing do jogo é a Sony. E a Sony não sabe fazer a publicidade e marketing dos seus jogos, tá ligado? Ela aprendeu agora, de um ano pra cá, mas naquela época ela não sabia. Tenho certeza que se esse jogo estivesse na mão da Microsoft, a Microsoft ia conseguir transformar esse jogo numa masterpiece, tá ligado? Nossa, eu vou apanhar muito. Não, eu tô falando na real, você tá ligado que eu sempre falei isso. Mas vamos combinar, o Mario falou uma coisa que é verdade, cara. Eu sempre falei isso, eu falei isso, eu sei, mas... A Microsoft, cara... Gente, vocês não podem falar a verdade pra sonista, vocês não sabem disso. Não, não, mas... Não, mas não é, cara, isso é uma verdade. Se você for para analisar, cara, Halo... Bom, agora os caixistas vão me tacar pedra. Eu acho que ele é um bom jogo, um jogo competente e tal. Mas, cara, ele não é de longe tudo isso que a Microsoft faz ele parecer, cara. Na moral, cara. Se eu for me guiar... E pelo Reach, eu discordo de você. Não, mas é que tá. Pra mim, o Halo, pra mim... Pra mim. O primeiro, eu não joguei. O segundo, dizem que é o melhor no sistema multiplayer. O 3, eu não gostei. O ODST, eu vomitei quando eu joguei aquela bosta. Também o jogo tem nome de Deusa Veneres? O Reach, eu joguei um pouco, mas pelo pouco que eu joguei, eu já vi uma mudança muito foda. E o Halo 4, o Mario colocou no meu primeiro parede dele. É, não, o 4 é sensacional. Mas, voltando ao Killzone, pra mim, o Killzone, em termos de... Nossa, vai ter muito... Nossa, agora os... Nossa, fudeu. O Killzone, a história do Killzone, juntando 1, 2 e 3, a história que eles tentam contar e não conseguem, pra mim, é muito mais profundo, é muito mais foda do que a história do Halo, tá ligado? O problema é que, primeiro, a Sony não sabe promover jogo, e segundo, os roteiristas do jogo que tentam contar a história, não conseguem contar a história. Então, você acaba jogando o jogo, você joga, e no final você acaba não entendendo muita coisa, tá ligado? Você acaba não entendendo o motivo pelo qual a resistência luta, você não entende o motivo pelo qual os Helgas lutam. A única coisa que você sabe é que os dois têm razão em lutar, e a impressão que dá é que os dois são ruins, e os dois são maus, tá ligado? Então, tipo, essa duplicidade que o jogo tem, que é muito foda. Você acha que o bonzinho não é o bonzinho, que você acha que o vilão não é o vilão, mas eles não conseguem contar. A narrativa do jogo é muito zoada. Eu acho que se tivesse uma Microsoft ali com um marketing, com os roteiristas que escrevem o Halo, por exemplo, tivesse escrevendo o Killzone ali com aquela mesma história, eu acho que o Killzone teria sido muito melhor do que ele foi. E o problema do Killzone 2 é que quando a Sony mostrou o trailer dele, e depois demorou muito, porque eu acho que desde quando mostrou o trailer até lançar o jogo, demorou acho que quase dois anos, e aí aquilo já não era tão bonito quanto parecia, e nem de perto era aquilo que eles tinham mostrado. Ainda era um jogo bonito, mas não era aquilo que eles tinham prometido. Mais ou menos o que está acontecendo com o Hot Dogs hoje. É, mas eu acho que até piora até, tá ligado? Eu acho que até piora. Agora, falando de Yakuza 3 aí, vocês jogaram? Eu sou sincero, eu não joguei nenhum Yakuza, eu só joguei o 1, cara, eu acho ele muito bom. Eu joguei o 1. O sistema de combate dele no PS2 era muito bonito. Eu tenho ele aqui no PS2, o 2, e eu joguei, eu tinha o 3 no meu HD, que meu PS2 era destravado. Eu tinha no meu HD, cara, que jogo sensacional. Eu joguei o primeiro, o 3 eu não joguei. Cara, o 3 era escandalosamente gigantesco. O mais maneiro do Yakuza era você, você tinha cidades costeiras pra andar do Japão, ou a cidade principal, você andava no meio da cidade assim, e de repente você encontrava uma cega club, que era aquelas casas da cega que tinha a fliperão pra você jogar. Tinha os patins também? Você entrava, jogava... No 1 já tinha, né, Luciano? Não, no 1 eu sei, tô perguntando se no 3 também tinha. Não tinha, não, porra. Cara, é muito, muito bom. A evolução dele é escandalosa. Agora, ô Luciano, pode passar a doença venérea e vai pro próximo ali. Pelo amor de Deus. Eu queria falar desse jogo, porque acho que daqui, não sei vocês, mas acho que foi o que mais joguei, assim. É, pode falar. Vou falar do Borderlands. Cara, Borderlands... Vou ser breve. Caralho, todo mundo pulou o rei. Não, a gente já falou, cara. É um jogo importante dentro da... Por ser a principal franquia do Xbox, mas... Acho que tá totalmente dispensável. Eu não ouço ninguém assim... Daqui a hora que eu falei que era pra pular do ESA venérea, eu pensei que você ia falar... Aí quando você falou, não, mas eu acho bom a gente falar, eu pensei que você ia falar do Halo. Aí você foi falar do Borderlands. Eu também. Aqui na lista aqui, galera, tava o Halo DST. Então a gente já pulou porque a gente comentou... Vou falar uma coisa rápida do Halo DST. O Halo DST me ligou o pior de todos os reis. Fraco, não teve personagem, nenhum personagem que é... Master Chief não tá nele, né? Não, mas o Halo Reach também não tá no... O Master Chief também não tá no Halo Reach. O Halo Reach é foda. É porque o Halo DST foi uma bosta mesmo, ponto. Segue, vai. Pode seguir pro Borderlands, vai, por favor. E, bom... O Borderlands, cara... Eu acho que é um... É um jogo que faltou, talvez, Algum polimento, assim, nele. Em alguns sentidos, assim. Questão de gerenciamento de itens. Troca. Mas ele foi um jogo, assim, que... É... Jogado o modo campanha dele sozinho, É um jogo completamente dispensável. Isso é uma realidade. A única questão, assim, dele, É que o multiplayer dele, realmente, É muito legal, cara. Tanto que a galera compara ele com o Diablo Em primeira pessoa. Né? Num FPS. E eu tô jogando o Diablo agora, cara. E o Diablo 3 pra PS3. E, cara, é... É... É realmente... O jogo segue nessa linha mesmo. É um jogo que é muito legal. Eu comprei, acho que, todas as DLCs do... Do Borderlands 1. Joguei e zerei. Zerei praticamente... Acho que fiz tudo. Acho que eu zerei todas as DLCs. Acho que só o Underdome lá. Da Maxis lá. Que eu... Que eu não cheguei a fazer tudo. Mas joguei bastante. E... Ele é essencialmente um jogo pra você jogar com amigos, cara. Que ele é massivo. E você vai... E vai encontrar item. E vai fazer loot. E é o que vale a pena do jogo. E atirar, né? Ele pega o... E atirar. E atirar, atirar. É. Porque ele é um FPS. Arma, fazer arma melhor e tudo mais. Isso. E vai evaporar a categoria e tal. Ele só tem um problema grave, cara. Acho que o Unke... As classes dele não foram muito bem balanceadas. Se você jogasse online... Todo mundo jogava com a... Com o personagem... A menina. Esqueci agora... Qual que é a... A categoria dela. Mas... Todo mundo só jogava com ela. Não tinha quem jogasse... Com... Com outro... Com outro personagem. Então se você jogava online... Entrava numa parte de online... Estava todo mundo com o mesmo personagem. Mas do modo geral... Falei... Que ele deu um... Um start legal. E é um jogo com uma proposta... Um pouco diferente, assim... Do normal. Mas as histórias eram... Eram... Eram bem, assim... Engraçados. Seus personagens. Uma coisa meio caricata. Eu não joguei Borderlands Coop. Eu só joguei Single. Porque nessa época... O meu Xbox já estava banido. Mas... Inclusive... É considerado um dos... Ele e o Modern Affair... É considerado um dos jogos que... Foi um dos jogos que baniu a galera. Foi um jogo que não me marcou. Esse Borderlands. Não, não... É que tá. Ele é um jogo... Ele é um jogo estranho, tá ligado? Tipo assim... Eu entendo igual... É... Parto da mesma parada do Demon's Souls lá. É... Eu entendo quem gosta. Eu joguei ele. Eu gostei dele. Mas eu não... Eu também não tenho... Assim... Eu não lembro dele com nostalgia, assim. Eu imagino que o Wilde daqui a alguns anos vai lembrar mais dele com nostalgia. Pela experiência dele com co-op. É... Do que eu, por exemplo, tá ligado? Vou lembrar... É, ele sozinho é totalmente dispensável. Não é um jogo... É fraco. Sozinho. E... Teve o Forza 3. O Forza 3... O Forza 3 é um dos melhores Forzas. O que você acha mais? Eu não gosto dele. Não, eu tô falando na real. Eu tô falando... Eu tô falando a mais... É engraçado, porque eu adoro o Forza... O Forza 5. Eu acho muito foda. Eu adoro o Forza 4, mas o Forza 3... Eu não sei. Eu não... 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 Eu não joguei mais, tá ligado? É bizarro. Eu não curti ele, tá ligado? Desculpa, Luciano. Eu não tenho te quebrado assim, mas... Ah, mano... Eu tô falando de gente que sabe jogar tudo de carro, mano. Não vou ser... Eu tô falando de gente que sabe jogar tudo de carro, mano. Muito medo... Muito medo que na época do Forza você tava jogando Gran Turismo. Não, porque eu acho Gran Turismo pior ainda. Então não... Não adianta, tá ligado? Não, eu achei o Forza 1... Eu tenho um colega ali, ele adora o Forza 1 e o Forza 2. Eu não joguei o 1 e o 2, então eu não posso falar muita coisa. Eu joguei, achei uma bosta. Sério. Eu acho que só acertaram do 3 pra cá. O Forza 3 é um puta jogo. Mas maravilhoso, João. Quem não jogou, eu recomendo jogar. Eu adorei o Forza 3, cara. Mas pra mim, meu favorito é o 4. Pra mim, meu favorito é o Horizon. O 3 começou o caminho que levou o Forza 4 ao Horizon. Ficou muito show. Bom, teve também o Prototype. É uma bosta, desculpa. Quem gosta... Ah, Jeroz... Não, não. Sério. Vocês acham mesmo o Prototype ruim, cara? Eu não gosto, viu? Eu não gosto. Isso nem me dizer nada. Olha, esse daí... Eu achar jogo maneiro. Tá bom. Olha, esse Enfemos. Eu sei que o Cardox tá jogando agora, mas sei lá. O Darksides. Eu coloco tudo no meu buraco. No meu balai de gato. É. Esse aqui sim. Assassin's Creed 2. Aí sim. Aí a gente... Prefira de muita gente, né? É menos. Mais ou menos. Que isso? Mano, é o meu melhor. É o melhor Assassin's Creed. E o Revelations. Olha só. Eu acho que é o Revelations também, cara. Não, o Revelations, ele é muito foda. Eu acho ele como conclusão da história do Wesley e do Alto Arrido. Foda, 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 foda. Demais. Não, ele é só isso, não. Só que eu acho que o Assassin's Creed 2 como construção de personagem do início ao fim. E da motivação do personagem. É muito foda. Fora que tipo a parada da Itália Renascentista. Essas paradas. Velho, como eles reclamaram aquilo ali. Mano, eu acho que de todos os jogos foi o mais profundo da Ubisoft em termos de estudo de personagem, estudo de local, estudo de época. Mano, é muito foda. Ele tem as suas barrigas. Ele tem as suas barrigas. Óbvio que tem. Ele tem um momento ali que chega a ser chato e lembra o Assassin's Creed 1. Mas eu acho que no geral o Assassin's Creed 2 é... Pra mim, da série inteira, assim, é o mais completo. Eu vou tentar ser breve. Eu queria fazer só um comentário rápido. Eu falei zoando o Lance, mais ou menos. Porque todo mundo tende a colocar o Assassin's Creed 1 no limbo, assim. Como se ele não fosse um jogo bom. E eu acho que ele é um jogo bom, com problemas, mas é um bom jogo. Tem melhores personagens na história do Assassin's Creed. Mas o 2 é foda, cara. E eu falo, assim, com conhecimento de causa. O que o Mário falou, a respeito do trabalho de reconstrução dos caras, de edifícios históricos. Uma coisa meio nas coxas é a questão do... Mas, ó, é assim, é justificável, né? O mapeamento da cidade não tem nada a ver. A distância entre os prédios, uma coisa e outra. Isso é completamente fora de base. A gente fala que quando eu voltei da Itália, a primeira coisa que eu fiz foi ligar Xbox. Tinha o Assassin's Creed 2 ganhou de graça na live e foi testar. Mas, em termos de reconstrução dos edifícios, dessas coisas, foi um trabalho, assim, muito fidedigno, cara. A parte de arte visual e arquitetônica falando, assim... A arquitetônica... Eles foram bem cuidadosos. Tem que tirar o chapéu. É um puta jogo. Com certeza. O Assassin's Creed 2 é um jogo que você não jogou, você do muito. Você perdeu os melhores jogos da geração. O Left 4 Dead 2, que o Mário é uma merda jogando. Parece uma lagartista com cãibra jogando. O que eu falei do Left 4 Dead 1 no podcast passado vale pra esse, então eu passo. Não, não, eu concordo. O Mário só perde pro Roberto. Pô, Roberto, me ajuda aí. Joga uma lotada em mim. Só perde pro Roberto. O resto, eu vou te contar. Mas, cara, pra mim... É um jogo pra multiplayer, ele é assim... É um jogo pra multiplayer, pra galera, pra zoação e pra dar risada. Não, e isso ele faz extremamente bem. É um jogo extremamente... Cara, o que eu me diviso com o Assassin's Creed 2. Eu joguei com o Roney aí já várias vezes. Eu joguei com o The Newton. Pô, é muito divertido, cara. Ô, Mário, se você tiver uma galera boa pra jogar, você se diverte pra caramba com o jogo. Não, o problema é que a galera boa que eu tenho é você, Roberto. Aí não dá pra gostar do jogo. Não, exclui o Roberto. Exclui o Roberto, só. Não, mas é que tá. Eu sinto... Com muita pena, eu sinto não gostar de Left 4 Dead como todo mundo gosta. Então, eu vou fazer uma coisa. Vou combinar com o Roney. Pra gente jogar aí o Will e você. O Left 4 Dead 2 e o White. Não, eu tenho Xbox One agora. Eu não vou jogar essas porcaria. Então morra. Então, vamos lá. E agora falando... Eu fui muito babaca agora. Não, e deixando pro final... Mó da Fé 2, pronto. Tô subi 10. Não, o Mó da Fé 2 é um divisor de água, né? Nós temos código antes do Mó da Fé 2 e depois do Mó da Fé 2. É, a gente teve o antes e o depois do primeiro Mó da Fé e o antes e o depois do Mó da Fé 2, tá ligado? Inclusive, foi nesse Mó da Fé 2 aí que deu toda a merda. E se hoje existe Titanfall é por causa do Mó da Fé 2, porque toda a merda pro Zampella e o West terem saído da Activision começou na produção do Mó da Fé 2. Na verdade, Titanfall é o Mó da Fé 3, tá ligado? É, na verdade o Titanfall é o Mó da Fé 3. Mas aí que tá. O Call of Duty Mó da Fé 2, ele... Bom, vamos colocar aqui. Ele é o Super Mario Galaxy 2 do Super Mario Galaxy, tá ligado? Então, tipo, ele traz tudo o que o primeiro tinha, só que com muito mais coisas, com muito mais opções de perks, de killstreak. Você podia customizar seu personagem de várias formas diferentes, mapas diferentes, a história era a continuação do segundo, que... Eu acho maneiro a história do Mó da Fé, não é nada demais, mas eu acho maneiro. Só que o que acabou acontecendo com o Mó da Fé 2, devido aos problemas com o West e o Zampella, é que o jogo acabou perdendo seu suporte rapidamente. E isso por culpa da Activision, a Activision meio que abandonou o jogo. Ela não lançou updates com o tempo, com o tempo foi vindo muito hacker, e tipo, o hacker que acabava realmente com o jogo, destruía o jogo, deixava o jogo super desbalanceado. O que já tinha desbalanceado, os hackers desbalancearam mais ainda. A Activision não se preocupou em lançar o update. Então, tipo assim, os primeiros 3, 4, 5 meses do Mó da Fé 2 foram sensacionais, tá ligado? Mas aí começou toda a merda lá do West e o Zampella, e aí tornou o caldo. E hoje o Call of Duty Modern Fé 2 é considerado um jogo excelente, foda, mas ao mesmo tempo é considerado um jogo que no final ele tava extremamente quebrado, tá ligado? Então, é uma pena que um jogo tão bom, tão foda, que tem uma história tão foda, foi o jogo mais vendido, naquela época era o jogo mais vendido de todos os tempos, era o Call of Duty Modern Fé 2. O que foi acontecendo nos anos subsequentes. Cada ano o Modern Fé, o Call of Duty foi vendendo mais do que o ano anterior, tirando o 2013 que a gente vai chegar lá. É, chegaremos lá. É, a gente vai chegar lá, mas Call of Duty marcou como, pô, se você for juntar, o Modern Fé 2 vendeu muito, ele foi muito foda. Ele tinha fases muito fodas, a fase do avião lá, do aeroporto, onde você tinha que matar os inocentes. Ele teve, pra mim, o pior final de Call of Duty. É, ele teve um final meio mé também, eu concordo. Tipo. É, ele teve aquela parada da polêmica, né, que todo mundo, é, porque não sei o que... É, só que ninguém fala, né, tipo, você não era obrigado a matar, porque você tinha a opção de não matar, tá ligado? Porque, tipo, partia do jogador, o jogador tinha essa escolha de matar ou não matar. Ah, mas qual a grata de passar isso aí pra você? É, enfim, é verdade. Mas, enfim, apesar, eu julguei muito mais o Modern Fé 2 do que o 1, mas eu ainda acho que o 1 ainda consegue ser melhor do que o 2. Acho que o tempo mostrou pra mim que o 1 é melhor que o 2. Apesar da comunidade ter crescido gigantescamente no 2, assim, no Modern Fé 2, foi um absurdo, assim. Acho que o 1 trouxe o conceito novo do Call of Duty e o 2, ele popularizou o que já era popular a níveis extremos, assim. É insano, tá ligado? É, agora vamos passar aqui pro ano de 2010. Calma, calma, esquecemos, calma. Não vamos esquecer do Wii, né, não, calma. Tem o Wii. O que tem? Teve o Mario Sonic em Olímpico, o Inter Game, dos jogos de inverno, que era muito maneiro. Teve o Metroid Prime Trilogy. É, esse eu não joguei. Eu joguei, eu tenho quase certeza que o que eu joguei foi o World of Games. Esse teve o... Cara, é que tá... É tão meio complicado a gente pegar e entender a história do... O nego vai me bater. Entender a história do Metroid. Teve o Punch-Out, que o Mario chegou a jogar, né, Mario? O Punch-Out da época do... Não sei se você jogou no Wii, mas você conhece o Punch-Out, né? Sim, da época do Super Nintendo, eu conheço. Cara, eu tenho ele do Wii, que jogo, Mario. Que jogo divertido. Puta que... Olha aí. Você não precisa jogar na mão, na porrada, como se fosse... Você pode jogar no controle normal. Teve o Red Resident Evil, The Dark Side Chronicles, que foi o Resident Evil em trilho. Eu lembro. Cara, o mais maneiro, eu joguei ele aqui pra ver, o mais maneiro é o jeito que você segura o controle. Você joga com o emote e com o Nunchaku. Sem sacanagem, você pra jogar legal, tem que segurar os dois juntos, nessa posição, assim, ó. Como se estivesse segurando uma arma. Assim, você vai perfeito. Você botando o emote embaixo e o... Como se estivesse segurando uma arma, a mira é perfeita no jogo. É muito, mas é muito divertido. O negócio lembra... Infelizmente, lembra que ele era de títulos ridículos do PS2, mas graças a Deus esse funcionou. Teve um, Omar, e que esse é o seu eu falar. Tatsunuku vs Capcom. Esse, quando eu peguei o do meu amigo, era o jogo que eu mais queria jogar, eu joguei, achei muito foda. Cara, que jogo matéria aquele, bicho? Ele ali é o berço do que se tornou o Marvel vs Capcom 3. Ali a Capcom colocou a sementinha ali. É um jogo, olha, pra quem só tinha o Wii e queria jogar um jogo de luta no estilo Marvel vs Capcom, tem que correr atrás de Tatsunuku vs Capcom, porque é muito foda. É muito foda. Eu recomendo. Eu mesmo não queria jogar, depois que eu peguei pra jogar. Porra. E eu até hoje não entendo porque que não tem esse jogo pras outras plataformas. Só tem pro da Nintendo. Interessante. É verdade. O Wii Fit Plus, chegou em 2009. O Yudi jogou, o Yudi jogou o Wii Fit. Eu tento, porra, que nunca desembalei, eu tento aqui ver o meu Wii, tá embalado na caixa. Ah é, foi você, eu confundi. Não, ele tá embalado na caixa e o jogo tá lacrado. Eu não joguei ainda. Caraca. Eu vou jogar, obviamente. E o Wii Sport Resort, que já veio. Isso, eu joguei. Mário, que maneiro. Por exemplo, quer ver um esporte maneiro, o basquete. Sim. Muito show. E outra, você percebe quando você joga o boliche e outras coisas, como é que o Emotion Plus aumentou a precisão do emote escandalosamente. Sim, é o que eu citei no podcast passado. Nossa, ficou bom demais. A existência do Emotion Plus foi pra corrigir as falhas do Emotion, tá ligado? Apesar de que não atrapalhava você no esporte comum. Não, não atrapalhava, mas aí volta naquilo que o Woody falou, quando você vê que apareceu um aparelho com uma qualidade melhor de sensibilidade e de movimentação, aí você percebe que um aquele outro lá, ele era defasado. Exatamente. E vamos partir pro 2010. Já começamos bem a lista. Agora o For 3. Toda. O For 3 é o jogo do PS2, é o God of War do PS2 com gráfico melhor. Esse é o System Seller. Verdade. Com um final que até hoje ninguém sabe. Mas é um final bom. Ninguém dá certeza do que aconteceu no final, mas é bom. Venturismo 5, que eu achei uma porcaria de jogo, internamente. Eu acho que demorou muito pra sair, quando saiu já tava zero. É uma Ferrari e um Fusco, a mesma velocidade. E outra, kart de ré. Não precisa falar mais nada. Esse aqui não adianta, tem que parar pra falar, porque Heavy Rain, puta que... Pra mim o melhor, depois de Metal Gear 4, óbvio. Acho que sei lá, top 5, top 3 da minha vida. Sem dúvida. Heavy Rain, gente. Heavy Rain. Acabou. A trilha sonora... Mas já usava a trilha sonora dele, eu já vi, acho que não sei se foi no God of Sport, ou no Softacular. Usava a trilha sonora de Heavy Rain numa reportagem. Cara, quem não jogou, entra no site do Heavy Rain, a hora que você ouve a música que toca no site, a hora que você entra, você já chora. Só isso que eu disse. Cara, não, você vê aquele começo, você vê que o cara acorda, aquela casa dele toda arrumada, a vida dele arrumada, filhos, pô, tal, tal. De repente, passa o jogo, você vê ele todo pra baixo, barbado, onde tá aí, porra, aquilo dá um impacto em você, é escandaloso. Agora, ô coisinha chata. Jason! Coisa chata, não, fala que não é chato aqui, ô. Eu, bicho, eu não apertava o botão, não. Mas ainda bem que era só no começo do jogo. Porra, não, não, cara, o menino morreu, eu vou ficar chamando fantasma. Eu vou me seguir com o Bayonetta, porra. Adoro Bayonetta. Eu acho, eu acho o Overrated, mas enfim. Eu acho Bayonetta um jogo difícil, esquece a história. A história é maluca, mas o jogo, a jogabilidade dele é... Cara, o Bayonetta, o Bayonetta é o final de semana de carnaval com muito alucinógenos e com muito Wix, assim, pronto. O jogo é isso. Mas o jogo é bom. O jogo é muito bom. Não, isso é Final Fantasy, mano. Então o Bayonetta é pior que Final Fantasy. Bayonetta é um alucinógeno... Anuncionógeno... Gótico, no cimitério. É. Não é assim. Mas é muito bom, cara. Eu recomendo a galera que não jogou jogar. Mass Effect 2, porra. Fala o que de Mass Effect. Melhorou o que já foi o... Nada. Dante's Inferno. Não, melhorou o que já foi. Detalhe. Eu conheci o Mass Effect pelo 2. Eu não joguei o 1. Muita gente conheceu o Mass Effect pelo 2, assim como muita gente conheceu o Uncharted pelo 2. Como muita gente conheceu o Assassin's Creed pelo 2. É incrível, tá ligado? Impressionante, é. Dante's Inferno, que eu e o Mario não entendemos ainda por que não teve oportunação. Quando eu for falar, quando eu for falar, eu vou... Você tem que entender o que talvez seja porque não tenha vendido muito, mas sei lá. Método 2023, porra, eu adorei, cara. Não sei o que que nego reclamar. Porra, eu achei sensacional. Just Cause 2, porra, eu nem falo nada. E eu joguei Just Cause, é a maneira. Pra mim só faltou o multiplayer. Primeiro, o mapa de Just Cause 2 é gigantesco. Eu acho que é maior que o do GTA V. Caraca. É, são 935 km², Mario, de mapa. Caraca. É muito maior que o GTA V. Só faltou o multiplayer ali. Que no PC tem, que é a galera que trouxe. Mas no Coruscant não tem. O Alan Wake, porra. Bom jogo. O Mario não gosta. Adoro o Alan Wake, cara. É, eu tenho problemas graves com esse jogo. Eu acho o Alan Wake foda. Esse aqui é o jogo da geração. Red Dead Redemption. É, caraca, velho. O Red Dead Redemption é o jogo da geração. Não tem jogo no estilo dele melhor que ele. Será que é o jogo? A gente, no final do podcast, a gente vai perguntar. Não, mas no estilo dele não tem melhor. É, eu acho que era um jogo que muita gente sentia falta, né? É, no estilo dele, velho oeste, não tem melhor. É a experiência da Rockstar. Só isso. É, não. E meio assim, ele meio veio como um underdog, né? Porque, tipo assim, todo mundo sabia o que a Rockstar tava fazendo. Todo mundo tava meio que questionando. Ah, deve ser um GTA de cavalo. E ninguém botando muita fé. Todo mundo sabia que ia ser um bom jogo. Mas quando o jogo lançou e quando todo mundo jogou e quando todo mundo começou a ver... Eu só não esperava que seria tanto. É, quando todo mundo começou a ver que não era só um GTA de cavalo. Ele tinha algo a mais. Algo que o próprio GTA não tem. Que é uma história mais elaborada. Um personagem com uma motivação. É, sabe? Uma parada. Sabe? Uma... Ah, sei lá, velho. O jogo é foda, cara. Tipo, do início ao fim, cara. Pô, é sensacional, cara, esse jogo. O que que pariu? Tem o Halo Reach. Halo Reach que eu achei, pra mim, um dos melhores Halo que tem. Detalhe, com uma dublagem em português sensacional. Sim, sim, sim. Uma dublagem maravilhosa. Do Halo Reach que eu comecei a me simpatizar com o Halo. Porque até então, no Assessor, todo mundo falava que eu era hater do Halo. Você era. Sim. Você era. Não adegaram que você era, assim. Sim, aí eu... Mas a gente aprende a valorizar algumas coisas na vida. A gente aprende... A vida é uma evolução do ser humano. Não, e o maneiro é que eu lembro... Eu nunca vou gostar de Halo em jogo, sei lá, o quê. Não, eu falei que se o Halo ganhasse o... Eu falei que se o Halo ganhasse o GOT, eu nunca mais ia jogar videogame na vida. Aí, de repente, vai um tempo depois, o Mario coloca o Master Chief de papel de parede no PCD. Papel de parede. Não é que gira o mundo, né? O Dead Rising 2 também. Porra, eu adoro, cara. Adoro. Eu joguei o Dead... Eu não joguei na época que saiu, eu joguei quando a Microsoft deu lá na... Eu adoro que é jogo, cara. Eu tenho ele aqui no meu... No E360, eu jogo ele até... Eu adoro esse jogo. Extremamente divertido. Enslaved. Cara, o Enslaved, o The City of the West, pra mim, junto com o outro jogo que eu falar mais na frente, é muito injustiçado. Eu não joguei até hoje. Cara, ele vendeu... Ele é injustiçado. Ele não vendeu tanto assim, mas ele é uma... Cara, ele é uma obra-prima, se você pegar ele. É um dos jogos mais bonitos que eu joguei assim. Porra, o jogo é sensacional. Não, tudo nele funciona. Movimentação. Não, tem algumas coisas que ele está um pouco travado, umas coisas que a Ninja Turi errou, mas eu acho que isso não diminui o jogo. Exato. E concordo com o Enslaved. Ele não é um jogo perfeito. Mas ele é aquele jogo que ele tem mais acento do que erro. Sabe o... Assim, eu não joguei, né? Eu fiz só vídeos e imagens e tal. Eu sempre gostei muito, Deslaved, da parte visual dele, a arte dele. É muito bom. É, não é em questão de gráfico, cara. Eu acho que ele é um jogo que visualmente, o que você falou, ele é bonito. A construção da ambientação dele, de dar essa ideia de terra pós-apocalíptica, assim, é muito, muito maneiro. E quem fez o movimento do Monk foi o Andy Serkis, que fez o Monk. Que está agora no Star Wars, agora ele também. É, está agora 7, está hoje. E teve também o Fallout New Vegas, é uma merda, vou pular. Ô, peraí, calma. Olha só, calma. Eu não joguei o Fallout New Vegas, mas partidos do pressuposto que comparam muito ele com o 3 e eu gostei do 3, eu joguei o 3. Eu acho que o Fallout é uma bosta. Não, ele tem problemas que, tipo, vem... O Luciano tem problemas com alguns estilos de jogo, cara. Não, você bota em terceira pessoa o Fallout? Não, é uma merda. O cara, ele flutua, ele não anda. Não, mas é que tá, é um problema que a... Não funcionou, né? Bethesda? A Bethesda tem, que tipo assim... Todo jogo. Eles não sabem fazer combate corpo a corpo. Mano, no Skyrim... O Roney tá ouvindo a nossa chamada. Desculpa, Roney. Mas não sabem, tá ligado? Eles não sabem fazer combate corpo a corpo. Uma coisa que eu gosto muito do Fallout, que eu acho da hora, é a história que eles tentam contar e o mundo pós-apocalíptico, que eu acho muito foda. Eu não joguei o New Vegas, mas dizem que é o mesmo Knife do Fallout 3. Então, eu imagino que deve ser um jogo foda nesse quesito de ambientação, tá ligado? Mas não é. É ruim. É, minha opinião, eu não gostei. Eu achei uma bosta, sinceramente. Mas tem gente que gosta, né? Não, vamos lá. Vamos seguir com o Venkos, porra. Overrated, desculpa. Ah, bom jogo, hein? Bom jogo. Exemplo, pra mim, jogo bom não precisa ser cumprido. Só isso. Não, sim, ele é um bom jogo, mas quando eu terminei ele, eu falei, não, eu esperava mais do que falavam. Eu achei ele muito, é um jogo muito bom. É porque eu não joguei, né? Fable 3. Saiu ele, eu joguei bem depois. É, muito depois. Aí depois a gente teve Fable 3, Fable 3 que tá de graça, ganhando o campo de graça. E eu gostei, Mário. Não é jogando não, mas eu achei interessantezinho. Interessantezinho. Não vou dizer que é jogo bom. Mas eu peguei de graça, então pra mim tá ótimo. Não gastei dinheiro, porque ele tá bom. Castlevania Lords of Shadow, pra mim, foi o começo da merda que fizeram com a história de Castlevania. Entendeu? Sinceramente, é um... Castlevania Lords of Shit. É. É uma mistura de God of War com Shadow of the Colossus, de vampiro. E é o único jogo de vampiro que não tem vampiro. E o inimigo principal é o Satã. É uma cagada. O Call of Duty Black Ops, porra. Foda. Gostei. Esse... Eu acho que o Black Ops, ele é o ápice do que você podia ter de inovação dentro da série nessa geração. A história do jogo é muito foda. Ele tem um mindblowzinho no final muito foda. Inclusive, ele tenta pegar um fato histórico que aconteceu e colocar dentro do jogo, eu acho genial. Foi o Call of Duty que eu mais joguei o multiplayer. Eu lembro até hoje, eu tenho 435 horas no multiplayer do Black Ops. Porra. Então, é assim, foi... Mas existe uma explicação. Você jogou Skyrim e achou que você gastou muito tempo com as suas 200 horas? É. Deal with bitch. É. Mas tem uma explicação. Era o único jogo que eu tinha de tiro pro Playstation 3 que eu tinha acabado de pegar. Então, é... Então, tipo assim, ou eu jogava ele ou eu não jogava mais nada. Eu só jogava quando eu alugava o jogo no final de semana e tal. É... Eu tava vindo do Modern Warfare que eu tava jogando no Xbox, então... E foi o primeiro Call of Duty que eu joguei no Playstation 3. É... Foi o Black Ops. Eu tenho muito carinho por ele. Eu acho ele mais balanceado do que o MW2. E foi o Call of Duty que eu mais joguei. E pra mim foi o ápice da série, assim. Ali foi... Onde tinha de inovação foi ali. E dali pra frente, aí começou a... Começou a vir aqui. É, meio que ser mais do mesmo e a degringou lá. Apesar de continuar sendo um jogo divertido até hoje. Assassin's Creed Brotherhood. Que eu joguei no PS3, tem o meu jogo inteiro. Resgate a história de toda. Eu achei um dos melhores. Muito bom de Brotherhood, cara. Uhum. Cara, todo Assassin's Creed eu faço 100%. De liberar as coisas da cidade. Porque eu acho essa parte muito legal. Diferentemente da questão de batalha naval. É, é verdade. E teve também o Need for Speed, Hot Pursuit. Que foi o último Need for Speed original e bom, assim. Tá ligado? É, que prestou a entrega, prestou a entrega. É, até hoje eu jogo ele. Eu tenho ele no 360, Piratox, né. Mas, Heisenberg Edition. Mas, cara, é muito foda. Depois vieram outros Need for Speed que você joga por uma semana e depois você não quer ver mais a cara. Enquanto o Hot Pursuit é um jogo que ele incrementou aquela parada. Eu acho que começou nele. Incrementou aquela parada do... Que eles usaram, né. Pra você comparar as suas estatísticas com seus amigos. E isso deu uma longevidade pro jogo muito foda, tá ligado? Você querer comparar as estatísticas com seus amigos. Aparecia... Era ele que aparecia a foto? Sua foto na cidade ou foi o próximo? Não, não era nele. Era no Motion One. É, no remake, entre aspas, do Motion One. Bom, bom... Calma. Deixa eu começar. Ah, não, eu tenho outro Wii. Tivemos o Epic Mickey. Não joguei. Epic Mickey, muito bom. Você usar o Wii, o emote, muito bom. Realmente. Pokémon Black and White. Vendeu. Também não joguei. Vai vender escandalosamente esse Pokémon Black and White. Jogão, mano. Jogão. Hoje, se você comparar com... Se você comparar com o X e Y... Não sei. Mas é muito bom. Teve o Silent Hill Shattered Memories. Puta que pariu, bicho. Não joguei também. Isso é muito bom, cara. Quando toca o telefone no celular no jogo, você pega o emote e coloca na orelha. Ele fala... Caralho, eu ouvi você dizendo. Isso é muito absurdo. Eu acho que a melhor versão do texto é do Wii, cara. É do Wii. E ele era um jogo bom. Não entendi porque não saiu pro Xbox. É, eu também não. Joguei no PS2. Ó, tivemos também o Sonic SEGA All Star Race, que foi o primeiro jogo de corrida da SEGA. Esse eu joguei. Muito bom. O online dele. Então, tinha Alex Kidd. Tivemos Super Mario Galaxy 2. É, esse daí é bom. Eu vou comentar, quando eu for falar de 2010, eu vou comentar esse ano pra mim, de todos os anos da geração, eu achei esse o ano mais importante. E nós tivemos também outra versão do Tatsunoko vs. Capcom. Ah, eu não sabia não, né? Foi a Ultimate All Stars. É, eu imagino que deve ser com alguns DLCs que teve depois, algumas roupinhas. Com algumas melhorias. É só isso. Então dá, segue aí, Mario. Foi o que você vai falar. Ah, não, Minto. O Tatsunoko vs. Capcom, se eu não tiver... Eu posso estar falando besteira. Não estou pesquisando. Mas o que acontece é o seguinte. Essa versão, porque saiu a versão do Tatsunoko vs. Capcom do Wii, e aí depois saiu uma versão pros arcades. Essa versão pros arcades, se eu não me engano, tinha um personagem a mais ou dois, eu não lembro agora. E aí depois teve uma nova versão pro Wii, porque o Wii não podia ter atualização de DLC muito longa e tal. E aí, nesse novo jogo, teve esses dois personagens que teve na versão do arcade. Posso estar enganado, mas é isso daí que aconteceu. Consegue. Você quer falar de jogos principais? Não, então, bom, eu acho 2010 o melhor ano dos videogames, porque pelos jogos que a gente falou aqui, a gente viu que esse ano mostrou que, não, velho, agora você precisa ter a nova geração. 2010, não. É agora. Não que nos outros anos não era, mas... Começou de verdade. É, mas 2010, eu acho que foi, a gente fala que é o ano dos videogames, é igual, muita gente costuma falar que em 1998 foi o ano dos videogames também, por causa dos jogos fodas que foram lançados naquele ano. Isso vale pra 2010 também, porque em 2010 os jogos foram lançados, cara, por mais que tenha jogos aqui que a gente colocou na lista que eu não tenha gostado, ou que eu achava que ia ser muito foda, e eu acabei não gostando tanto, é inegável você, a qualidade deles, ou que pelo menos eles fizeram muito sucesso. Se faz sucesso é porque teve uma grande parte da galera que gostou desse jogo, entendeu? Então, tipo, porra, tem jogos muito fodas aqui, eu vou citar, o Luciano vai falar do Heavy Rain, mas eu não preciso falar muito, porque quem me conhece, quem já ouviu aqui nosso Sword falando, sabe o quanto eu amo esse jogo, eu adoro esse jogo, é um jogo que eu tenho no meu coração, assim. Mas todos esses jogos aqui que a gente citou, eu não vou falar de Red Dead Redemption, porque, pô, Red Dead Redemption é foda, então, tipo, deixa eu ver a minha olhada, não precisa falar. O Mario tá falando de todos os jogos. É, não, mas, velho, eu vou citar, eu vou citar Dante Inferno, cara, porque, sério, gente, joga esse jogo, velho, por favor, é, velho, assim, tudo bem, todo mundo fala que é uma cópia do God of War, cara, mas joga esse jogo, ele tem coisas legais nesse jogo, você vai jogar esse jogo, e quando você terminar esse jogo, você vai se perguntar por que a porra da Visceral não fez a continuação. Tudo bem que ele é uma adaptação, ele usa muita coisa da Divina Comédia, apesar de não adaptar fielmente, ele usa como uma obra, ele usa como apenas inspiração, mas ele fez uma coisa muito bem feita, sabe, o plot twist, todo mundo fala de plot twist do Bioshock hoje, velho, joga o Dante Inferno com o plot twist do Dante Inferno, eu acho muito mais, é muito bom, mais impactante do Bioshock. Ah, mano, na moral, mano, eu vi ele vindo, muito, muito antes dele acontecer, cara. E o Yuji, eu fui muito inocente então, cara, porque eu não vi, cara, e eu absolutamente eu não vi, tá ligado? Dá pra ser sacana a parada, assim, cara. É, 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 vamos dizer assim, é, vamos dizer, muita gente fala do filme sem sentido, que ah, eu já sabia desde o início, mas, mano, velho, cara, o Dante Inferno é muito foda, é a melhor recriação de inferno que eu já vi, eu não tô falando que eu já fui no inferno, mas pelo que falam que é o inferno, porra, é a melhor recriação de inferno que eu já vi na minha vida. Sério, joga esse jogo, tem tanto jogo foda, é, teve os candidatos a GOT aqui, o próprio Mario Galax, que o Luciano citou, ele foi um dos candidatos a GOT, é, o Head Dead Redemption também tava, o, o, quem mais aqui que tava na lista que agora eu não tô lembrando, acho que God of War tava também, é, enfim, jogos fodas que tavam na lista ali concorrendo, o Mass Effect tava na lista também, é, mas enfim, cara, joga o Dante Inferno, cara, é, é, é um jogo que, eu até entendo, olha só, velho, no ano saiu tanto jogo bom, aí o Dante Inferno não, não, a galera não, não prestou tanta atenção, pega esse jogo e joga, galera, sério, vocês vão gostar pra caralho desse jogo, né, mano? What? Cara, eu concordo com o Mario, esse ano, é o de 2010, foi um ano, assim, de muito lançamento, cara, pra fazer essa listinha aqui, assim, eu tive que deixar muita coisa bacana, assim, interessante de ir fora, tentar focar um pouquinho mais, é muito título bom, cara, muito título bom, tem títulos que eu vou questionar, como o caso de Harry Rain, da Hype que tem em cima do jogo, é, tem jogos injustiçados, como o caso do Inslave, de jogos que são, assim, underdogs, mas que são fodidamente bons, como Metro, 2083, é, o Dante Inferno, que o Mario falou agora, pra mim é um dos underdogs, assim, mais fodidos, mas, é, eu vou, vou tentar me atentar num jogo que pra mim foi, é muito especial, marca demais, assim, essa geração, pra mim, junto com Assassin's Creed, eu acho que, pra mim, são os melhores jogos dessa geração, que é o Mass Effect 2, cara, é um jogo que evoluiu, assim, absurdamente, cara, e eu tenho um certo problema com jogos de RPG, eu não sou o tipo de cara que me dá, que se dá bem com turno, eu não, eu não, não tenho paciência pra, pra jogos de turno, e, o RPG, do modo geral, acaba ficando um tipo de jogo que não é muito pro meu estilo, cara, mas o Mass Effect, cara, eu acho que ele consegue mesclar o que tem de melhor no RPG, e, e ele evoluiu, assim, absurdamente, na questão do combate dele, ganhando mais ação, deixando um pouquinho menos do, do, do RPG, sem perder a essência dele, e é um daqueles jogos, assim, cara, que, apesar de você ter uma animação, é muito estranho isso, né, é, apesar de você ter uma animação meio robotizada, como é o caso de Skyrim, e tal, que você vê que as expressões, os personagens, são meio robotizados, ele tem ótimas vozes, é, Seth, Seth Rodin, como que era, acho que é o Seth Rodin, é, muita gente, Martin Sheen, fazendo o All of the Man, cara, é, assim, vozes fantásticas, eu acho que isso faz parte de uma, de uma questão que, apesar de ter uma animação pobre, é um jogo que você se apega a todos os personagens, cara, é o tipo de jogo que você se importa, assim, cara, é, com o que vai acontecer com a decisão que você vai tomar, e como aquilo vai afetar o desenrolar da história dos teus personagens, e, cara, foi um jogo assim, que eu joguei o 1 primeiro, além do salto, é muito legal você saber que aquilo que você fez no primeiro jogo, cara, tem relevância, e vai interferir, sim, muito no que vai acontecer dentro do segundo jogo, então, até, comentei com o Mário, ele falou sobre jogar a trilogia, eu falei, cara, o 1 é muito datado, hoje, pra se jogar, mas vale a pena você fazer uma força, e jogá-lo, porque muitos personagens, ou relacionamentos que você vai ter, ou desenrolar das histórias, não vão fazer tanto sentido pra você no 2, e ali em diante, cara, então, pra mim, é o marco dessa geração, desse ano, assim, foi o Mass Effect 2. E vamos lá, pra 2011, 2011, a gente começa com Dead Space 2, porra, eu só consegui, eu lembro que eu peguei ele, eu coloquei o Xbox aqui, não sei jogar, não sei jogar, não sei jogar, ah, vou salvar aqui, vou ali, aí salvava e seguia, ah, um bocadinho só, aí, ah, vou salvar aqui, seguia, quando eu vi o trailer, eu jogo. Bicho, eu não consegui parar de jogar, tão foda que é o Dead Space 2. Sim. Incrível, que jogo, cara, olha, vou te contar, é o gasto. Killzone 3, joguei gráficos lindos pro PS3, mas... É, eu considero um dos melhores gráficos. É, mas o jogo mesmo em si, é um bom jogo, mas nada que seja memorável, sinceramente. O multiplayer é sensacional. É bom, é muito bom, muito bom. Uncharted 3, pra mim, o pior dos Uncharted, não que seja ruim, mas o pior da série, eu não preciso, não, que ele seja um jogo ruim, mas pra mim não... Fica atrás até do PSV, sei lá, eu achei que ficou sombrio demais, ficou chato, ficou amarrado, não sei, o Drake andando bêbado, parece um, sei lá, sei lá, não funcionou pra mim. Bullet Storm, porra, divertido pra caramba, você poder puxar os caras, dar uma bicuda na bunda deles, não tem preço, cara. Bom demais. Homefront, pra mim, um dos jogos que eu amei, eu amei Homefront, teve gente que odiou. Eu assisti, eu assisti, teve gente até que falou assim, pô, o cara morre rápido demais. Sendo que o cara tava usando um moletom, tava usando coleta. Homefront, o Homefront em 2011, seria o Dance Inferno de 2010? Bem lembrado. Pode-se dizer que sim, cara, que o problema do FPS é que se você não tiver um multiplayer assim, muito envolvente, o jogo fica subestimado. A história do Homefront, ela é muito foda. Eu acho que o fato de ter colocado nos Estados Unidos como coitado na história, tenha interferido em algumas coisas, eu acho. Não, e sabe o que é mais engraçado? Que ele acabou se transformando num Nostradamus, que é muitas coisas que acontecem no Nostradamus. É, é verdade. Então, bicho, na moral, quem que me disse que aquela cena do começo não é memorável? Você no ônibus, cara, os bichos fuzilam na frente do menino e saem andando. O desespero que eu sou o menino chorando, cara, é um desespero. Bicho, aquilo ali me guiou o jogo inteiro. Eu joguei o jogo com uma raiva, mano, aquilo ali, que eu vou te botar, porra, que sensacional. Crysis 2, quando eu joguei, jogo lindo também, muito bonito e grave, eu gostei. Teve gente que criticou pra cacete. Ah, cara, joguinho. Não, não é jogão, não é jogão. Mas é coisa da Crytek, né, falar muito. Ele veio na aba do primeiro e acabou sendo esquecido rapidamente. É, com certeza. Rapidamente, cara. Portal 2. Vamos combinar que foi um daqueles jogos que falou que ia explodir o teu Xbox PS3 e, meu. Explodiu nada, nem os talinhos. O Portal 2, que eu não sou monitorador de Portal, mas o Aire gosta. Foda, foda. O Aire, pra mim, pra mim, esse negócio de jogar com a batata num cano. Caralho, o Luciano e a batata. O Elenoir, adoro o Elenoir. Adorei o Elenoir. Acho que o... Cara, aquele negócio de captura de movimento, facial, nossa. Eu não vi até hoje o jogo mais bonito do que aquilo. Eu lembro que era um jogo que... Eu lembro que todo trailer que saía, a gente ficava maluco. Não, mano, eu não vi jogo nessa geração com um gráfico que passou a melhor aquele jogo. Não teve. Não, não, sim, sim. E foi a perfeição, na verdade. Duke Nuke Forever. Nossa. Duke Nuke Forever é... Se você tiver... Antes tarde, Duke Nukem. É, então, se você tivesse a... O seu... Se você mantiver a sua... Como é que eu vou dizer? A sua... A sua coisa dos anos 80 na cabeça, 90, você vai gostar do jogo. Que as piadas são mais ou menos naquele estilo dos anos 80. É, mas é um jogo muito ruim, tá ligado? No final das contas. Vamos combinar que o Bulletstorm é o que o... Duke Nukem nunca foi, cara. É, vamos combinar. O Bulletstorm, top humor dele... Eu lembro que eu joguei a demo do Duke Nuke e eu falei, ah, tá bom, já tá bom jogar demo. E eu lembro que depois eu peguei o jogo pra jogar e, tipo, falei, não, eu devia ter parado na demo. Porque, olha, é... Nós tivemos também o Deus Ex e uma revolução. Esse é muito... Esse tem uma história foda. Nossa, segundo o jogo é bom, né? Menos, bem menos, hein? Ah, que isso. A história desse jogo é bom. Não tem, não tem que falar mal do jogo. O Deus Ex é muito foda do jogo. Eu prometo que eu vou jogar ele de novo só pra tirar dúvida, cara. Mas eu não achei nada disso, cara. É, pode jogar. Não, eu achei. Joga de novo. Não, não, mas é interessante. Ele lembra Blade Runner, algumas coisas, mas, cara... Sim, é verdade. Não, mas é interessante, o Mario, é interessante. O White não achou o Deus Ex essas coisas, mas gostou do Dead Island. Então. Que essa merda... Mano, o Dead Island... Ah, o Dead Island, velho, é uma perda de jogo. Mano, sério. Cara, velho, o Dead Island tá enterrado junto com o ET no deserto lá. Não, 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 pode parar, cara. Não, não, não vem. O jogo é uma bosta disfarçada. Tanto é que lançou o 2, hein? Tanto é que lançou o 2, hein? E você não ouviu ninguém falar dele. Tão bom que é. Não. Mas as notas dele foram medianas, cara. Ele foi um jogo que pode ser esquecido. Pode ser um jogo que pode ser esquecido. Sabe qual foi o problema do Dead Island? Foi o problema do Dead Island. Foi o problema dele. Além dele ser lançado, segundo o Luciano, o problema dele foi aquele clipe, cara. O Yudi, você que trabalha com audiovisual, você é fotógrafo. Cara, não tem como, não tem como. A primeira vez que você vê o trailer... Mano, eu fiquei chocado. Fazia tempo que eu nunca era chocado com o videogame da minha vida. É, e o jogo não tem a ver com aquilo, cara. Não tem nada. Absolutamente. Ele não vende o jogo, cara. Eu joguei desassociando as duas coisas. Olha só, ele podia até ser um FPS. O problema não é ele ser um FPS. O problema não é ele ser um co-op. O problema não é ele lembrar Left 4 Dead. O problema é ele não trazer toda a angústia, todo o drama e toda aquela sensação de dor, mano. Que você vê no trailer, mano. Que aquele trailer é isso. Ele não trouxe nada mais. Não tem problema, foi o melhor triunfo e a pior derrota do jogo. Sim, esse trailer do Dead Aleph foi tão foda que ele ganhou os prêmios de academia de cinema, cara. Mario, ele não trouxe nada, nem jogo. Cara, sei lá, cara. Eu lembro que eu tava tão feliz com esse jogo até eu ver o primeiro gameplay dele. E, tipo, é aquela parada de você sair com aquela mina e você acha que a mina é a melhor mina do mundo. E aí, quando vocês ficam nus, você percebe que a mina não é a melhor mina. Você percebe que o pé dela cai no umbigo. É, então, tipo, é muito... Olha só, o Dead Island... Eu não sei com quem as mulheres que vocês andaram saindo, cara. Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Olha só, o Dead Island, eu acho interessante ele existir aí, porque ele lançou o melhor... Acho que é o melhor trailer de jogo que eu vi na minha vida, eu acho. Acho que é difícil ver um trailer tão pobre, olha isso. É o melhor trailer de jogo com o pior jogo. Então, vamos lá. Teve o Resistance 3 também, sinceramente. Eu joguei o multiplayer dele, que eu tive acesso aberto. Genérico? Sim, sim. Teve o Dark Souls, que eu também não me empolgou. É, não sei se é a continuação, porque eu não joguei. É o sucessor espiritual. É, o sucessor espiritual do Demon's Souls, aí já era multiplataforma e tudo mais. E aí cresceu ainda mais a humanidade em cima do jogo. E aí serviu mais pra galera fazer vídeo do que pra dizer que o jogo é bom mesmo. Mas, vamos lá. O Batman Arkham City, esse sim, é uma continuação boa do Arkham Asylum. Pra mim foi o GOT injustiçado desse ano. O GOT. Foi o GOT de... Eu acho que foi uma das únicas vezes que eu vi a VGA e a VGX, sei lá. E tipo, o Game of the Earth foi uma parada que eu... Ai, velho, não, mano. Não era. Não era o que aconteceu com o 4. O Batman e o Tictergan. É, sim, sim. Ou ele ou o Dead Space 2, vai. Porque o Dead Space 2 é bom. Com certeza. Teve o Forza 4, porra. Que esse daí eu já achei maneiro. Muito bom. Eu gostei. Joguei mais. Bom demais. E teve... Teve... Ele levou... Se você comparar os gráficos do 3 com o 4, há pouco tempo que eles tiveram pra mexer. Mas a diferença é muito grande. Não, a evolução é muito boa. Nossa, foi muito grande. E aí, galera joga até hoje. O Minak é absurdo, né, cara? O Forza 4 é um absurdo. Não, galera joga... Eu acho que é um dos jogos mais bonitos. Não, a galera joga até hoje. Esse dia eu coloquei. Tem muita gente jogando ele online ainda. E eu... Ah, até pouco tempo antes de eu pegar o Xbox One, eu tava jogando nele no 3. Ele é muito bom. Teve o Sonic Generations, que pra mim... Que é foda. É como o Sonic... Foda. Isso mesmo é vida. Agora vocês me explicam uma coisa. A SEGA ficou anos procurando uma fórmula pro Sonic. Só fazia merda. Como o Sonic é lixo. Aquela porra. Aí encontrou a fórmula. com o Sonic Generations. Ele vendeu bem, não vendeu, cara? Vendeu muito bem. E abandonou. Por quê? Lançou, agora inventou um tal do Sonic Boom. Pô, Luciano, você tem que ver... Luciano, você tem que ver que é a mesma empresa que lança um Dreamcast e quebra ele um ano depois, tá ligado? É, mas a questão do Dreamcast... Eu vou falar da questão do Dreamcast, vai dar um podcast. Eu não vou falar depois. A coisa que eu falo do Dreamcast foi... Pra mim, o Dreamcast foi o seguinte. Foi deixar ele na onda dos americanos. Pra mim, foi... Isso fodeu com a franquia toda. Como fodeu com o Sato? Nós estamos falando da sétima. Da sétima, a galera é calma. Como fodeu com o Saturn. Mas eu vou colocar outro feedback, outro podcast. E Gears of War 3, pra mim, o melhor. Esse eu não... Assim, eu não joguei. Melhor que isso, cara. Melhor que isso. O Mario, o Mario. A que later de ser metido? Desce um pouco do salto. Pega o Gears of War 3. Vamos jogar. Vamos jogar. Dá pra jogar online. Não, então. Mas é que tá, Luciano. Dá pra jogar online. Eu lembro que quando eu peguei o Xbox 360, já todo mundo já tinha jogado essa porra. Já tinha zerado. Já tinha rezerado. E aí, tipo, eu não tava no hype. Se você chamar alguém pra jogar online A campanha, o nego joga brincando Não, mano, esse jogo eu sei que é foda Eu sei que é foda Eu sei que é foda esse jogo Então pega e vamos jogar Segundo o Roney, agora o dia mais importante do ano de 2011 11 de novembro de 2011 Skyrim Bom, eu acho que esse é a maior Overrated Overrated Cara, eu não vou falar do Skyrim Se eu falar o Roney vai me matar Eu falo pra você Na moral, hiper overrated Não, pra mim Não é isso tudo Não é isso tudo Tudo bem, é um jogo que impressionou O tamanho do lugar Primeiro lugar Você pega o começo do jogo Antes de A Bethesda é a mãe Dos bugs Bicho, teve dragão Michael Jackson No Skyrim Não sei se você lembra, o dragão tava voando pra trás Eu não lembro, eu não esqueço Quando a Bethesda Ela falou que Pro pessoal que comprou o Skyrim No PS3 Que A melhor solução Pra quem comprou o Skyrim No PS3 Pra jogar o Skyrim É esperar um mês Eles falaram isso Espera um mês Não, e passou um mês Eles não tinham conseguido ainda lançar o patch Não, eles não conseguiram resolver problema Tanto é que DLC do jogo demorou muito, muito mais tempo pra sair Porque eles não estavam conseguindo fazer DLC pro jogo Na moral, na moral Beijinho no ombro pra vocês Olha o recalque aí caindo Só te falar um negócio Cara, eu até concordo com vocês Teve muito problema, cara Mas isso não... Eu não tô falando como quem Praticamente não jogou o Skyrim Eu vi Praticamente o começo O Ronei me deu o jogo Eu não tô defendendo porque o Ronei me deu o jogo não, tá galera E nem porque ele tá me ouvindo aqui Agora não, agora é suspeito Agora tu vai te falar suspeito Mas eu acho assim, cara No jogo da grandeza do Skyrim Cara É natural que ele tenha Bugs e tenha problemas, sabe Quando a gente fala de jogos Não teve bugs tão graves Mas teve bugs que afetou em muita jogabilidade Um jogo que tem um universo muito menor que Skyrim Por exemplo, que é o GTA Que em termos de sandbox É absurdamente grande Mas Teve vários bugs Então quando a gente fala de jogos que tem um universo muito, muito grande Isso pode gerar algum problema Mas não tira a grandiosidade do jogo A grandiosidade do jogo, cara Eu achei Apesar de não ser o meu estilo de jogo Eu achei ele muito overrated Mas enfim Ganhou o God Tivemos também o foda Assassin's Creed Revelations Melhor da série A saga do Ezio e do Altair Melhor da série Tudo ele é boa História Muitos dizem que Assassin's Creed terminou no Assassin's Creed Revelations Pra mim acabou ali Podia terminar bonito ali Terminava bonito ali Pra mim acabou ali Sinceramente E Saints Row The Third Que eu joguei dando risada do começo ao fim do jogo Porra, é muito engraçado Cara, muito show Posso citar mais um jogo nessa lista? O meu personagem começou 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 o grandão Terminou o Aracroft Posso citar mais um jogo nessa lista? Cita antes que eu cite os dois É... Pô, cara Eu achei que isso nunca ia acontecer E eles conseguiram A volta triunfal de Mortal Kombat Tipo Nossa Foi em 2011 É... Tipo Eu não esperava que esse jogo Que eles iam fazer um jogo foda E... E puta que pariu Eu acho que foi Acho que foi um dos jogos de luta Que eu mais joguei nessa geração É... Joguei muito, 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 muito Eu tirei foto com o Hector Sanchez, Mário Chupa! Caralho É... E... Aliás Se eu não estiver enganado Se eu não estiver... Não, eu não estou enganado não Mas... Ultimate Marvel vs. Capcom também saiu em 2011 Na verdade o Marvel vs. Capcom 3 Ultimate Marvel vs. Capcom 3 saiu também Eu comprei os dois Foi babaca Momento Mario babaca É... Comprei os dois É... Mas... É... Para a gente não enrolar muito Que foi o Legend of Zelda Skyward Eu joguei esse E assim... É assim... Ele é um jogo muito bom Mas... Eu... 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 Sei lá Para quem jogou os outros Zelda Eu senti esse meio distante De todos os outros Assim... É... Eu... Eu não sei É... Eu acho que... Eu não vou dizer que é o pior Zelda Porque é complicado a gente Falar que é o pior Zelda Entre vários Zeldas Mas... É... Eu... Eu queria um Zelda de despedida Do... Do Wii Mais épico Assim... Sabe... Do que foi O Skyward Sword Tá ligado Isso aí foi 2011 Alguém quer falar alguma coisa aí? Bom... Eu acho que eu... Falei tudo o que eu precisava falar No meio aí Eu acho que o Batman Tinha que ser o coroado do ano Eu acho que o Dead Island É o jogo mais mentiroso do ano Eu... Eu não sei porque o Hyde colocou ele aqui Se a gente falou que ia botar jogo Não... Mas ele é importante Tá... Ele é importante Mas o Mario Tinha que botar jogo na lista Cara... Eu vou só falar rapidinho aqui Sobre um jogo Pra mim é o Portal 2 Não tem que falar desse jogo Sim... Porque Portal Era o tipo de jogo que Eu vi o Igor Hitter falando aqui Eu falava Mano, não é possível Ou esse jogo é uma bomba tremenda Porque o Mario não quer jogar nem fodendo Ou esse jogo é bom Tinha campanha O Mario joga Portal Tinha campanha O Mario joga Portal E... Cara... Eu joguei o Portal Tá até hoje no ar O Igor me deu o jogo Ele me deu o jogo Eu não joguei Cara... E assim... Eu acho um jogo muito bom Cara... É... Assim... O primeiro você vê que ele é bem um experimento É uma tech demo Quase... Curto, né? Mas mesmo assim Ele é um jogo muito bom Cara... E... O tom de humor Assim... Do jogo As coisas que acontecem No Portal 2 também É... Meu... Eu acho que é um É um grande jogo Assim... É um jogo que É... Uma tech demo Se tornou realmente Um jogo Assim... Completo Pra mim Portal 2 Cara... É um jogo que Assim... Marcou Cara... Eu não esperava gostar tanto Assim... Dessa franquia Assim... Cara... É uma franquia que eu tiro o chapéu É... O maneiro... O maneiro... Não... O maneiro é que as franquias Da... 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 Da Valve Só vai até o 2 Só vai até o 2 Você joga 2 Acabou A trilogia de 2 Da Valve Na verdade O game nenhum Não sabe contar até 3 Eu vou salientar aqui Eu joguei o primeiro Portal É... Então eu... Eu meio que... Me redimiu Mas o Mario não conta É... Não, mas é que tá Eu acho Igual o... O que você falou Eu acho que É... Eu não tô... O fato de eu não gostar Ou de eu não... De eu não ter pego a preço Pelo jogo Não quer dizer que o jogo é ruim Ou que ele mereça Não ter assistido É... Não é um jogo que Assim... Eu entendo ele Assim... Eu acho muito foda O conceito dele Sabe? Aquela parada Do puzzle Usar os portais É muito foda Eu joguei o primeiro Lógico que o primeiro É igual o Will Ele é bem mais simples Do que o 2 O 2 é até mais complexo É... Mas não é... Sei lá Eu não... Eu jogo Eu acho que o jogo A parte jogo Dele É... Fica em segundo plano É... Todo o restante Tá ligado É... Não sei Eu... Eu... Sei lá Eu acho que o Portal 2 Ele virou uma parada É... Como é que posso dizer? É... Que movimentou muito os nerds Assim É... Faz sucesso entre os nerds Assim Então... Eu não tô dizendo Que eu não sou nerd Mas... Eu acho que ele Ele se transformou Num... Num... Num ícone nerd É... É... Num ícone... No ícone pop nerd Assim Enfim Com certeza E chegando pra 2012 Vamos lá Começando com o Mass Effect 3 Que pra mim Tinha que ser o GOT Do ano Perdeu Também não entendi Perdeu Perdeu pra... Você acha que o Mass Effect Você acha que o Mass Effect Tinha que ser o GOT Cara Perder pro Walking Dead The Game Para Para Eu acho que tem um outro jogo Que merece O The Darkness 2 Que eu achei muito legal Não Eu joguei a demo Só desse jogo É E o Street Fighter Vesta Ken Que foi uma decepção Pra tanta gente Foi uma decepção Eu tenho essa porra Até hoje Cara Eu tenho aqui No meu Vita Eu adoro jogar essa porra No meu Vita Não Ele é legal Luciano O problema dele É que ele Perante os outros jogos De luta Que já existiam Ele é muito inferior Eu só jogo E eu só jogo Após Vamos lá Teve o Resident Evil Operation Raccoon City Cara Sozinho É uma merda De jogo Quando você pega Com galera Ele até que é divertido Eu joguei com o Carvalho Isso foi uma bomba Então ele é o Resident Evil Operation Borderlands Mais ou menos Mais ou menos Operation Dead Island Mário Mário Se você Não Se o Resident Evil Tem que melhorar O Dead Island Tem que melhorar Mário Sinceramente Se você pegar pra jogar Com galera Você vai ver Que ele é divertido Ele não é ruim Isso eu não tive oportunidade O Luciano Ele consegue justificar Cada coisa Mas não Tem jogo Tem jogo Que você joga sozinho Por exemplo Se você jogar Left 4 Dead Sozinho Você não vai se divertir Mas se você jogar Com galera Você se divertir Eu peguei raiva Porque a primeira vez Que eu joguei Left 4 Dead 2 Eu joguei sozinho Não é jogo Jogar sozinho Jogar sozinho Você vai jogar merda Quando você joga Chega a galera Aí sim Mas fora isso Não presta O Max PN3 Puta que parou Esse é por cima Muito bom Sensacional Eu tenho meu aqui Eu não dou No empréstimo Não vendo No alugo Não mostro Cara Puta que pariu Esse jogo é foda Se você tem um videogame Sei lá Xbox Tem que ter Tem que ter Olha Ó Vivendo no Brasil Principalmente Você tem que jogar Você vai ver coisas ali Texturas A PSN Blue Deu ele já Olha só Você viveu no Brasil Você tem que ter Porque tem coisas ali Que eu nunca vi A gente está acostumado Sempre a ver Os padrões De textura Maneiro Whisky Kong Cara Você vê textura De tijolo baiano Você nunca mais Vai ver isso Você vai ver A hora do almoço Como que é Que a mulher grita Lá em português Os vinhos A janta está pronta Caralho Jogando bola Eu lembro disso Muito melhor Cara É muito Olha só É um jogo Extremamente divertido Porra Apesar de Eu dei o multiplayer O multiplayer Não Apesar do Max Payne 3 Não ter a pegada No ar Que teve os dois primeiros É um jogo Super competente Cara Puta que pariu Vale muito Eu entendo Que ele não considera Ele Max Payne Mas isso não deixa Ele ser um puta jogo É um puta jogo De ação Foda Ele é um puta jogo Não me recomendamos Spec Ops The Line Porra Foi a surpresa da geração Cara Engraçado Eu fiz um vídeo Com o Igor Ritter Discutindo o jogo E o final Muito tempo atrás E eu conversei Com todo mundo Que jogou Spec Ops The Line Eu desafiei Todo mundo É o seguinte Me mostra Um defeito no jogo Só Um Jogabilidade Um Que eu quero Ninguém me indicou Multiplayer é uma bosta Eu falei no jogo Isso aí eu não conto Sabe por que Sabe por que Eu não conto O Luciano Parece aquele cara Que é o dono da bola Da rua Não vale isso Não vale aqui Mas é que tá Se eu tivesse lido O que os caras falassem Entenderam Por que eu tô falando isso Os caras fizeram Multiplayer Porque empurraram o bagulho Eles já perguntaram Mas tá lá Os caras já perguntaram E o Multiplayer Eu falei assim Olha o Multiplayer A gente praticamente Não fez o que tá ali Nós juntamos Algumas coisas Juntamos Para os caras Parar e depunhar Nos sacos Então se os próprios Caras que fizeram O negócio Não contam Eu não vou contar também não Ô Luciano Eu vou citar um defeito Desse jogo Mas não é um defeito Do jogo É um defeito Do que foi gerado Depois do jogo Isso foi até motivo De discussão E tal Lá no grupo do chat Eu acho que Usaram esse jogo Como porta-bandeira De uma crítica social Desse jogo Em cima de todos Os jogos de guerra Onde você tá jogando Um jogo de guerra E você não tem noção Do que você tá fazendo Você atira E você não sabe O que você tá fazendo E o Spec Ops The Line Se transformou No estandarte Da crítica Em cima disso Isso aí é pra gente Perturbada É assim Apesar do produtor Do jogo Depois que isso Foi ventilado Vira o público E fala Não Realmente Foi essa a nossa intenção É muito fácil Você falar isso Depois que todo mundo Falou que você Queria fazer isso Então Eu achei estranho Você virou no um E acertou no outro Então tipo assim O Spec Ops The Line Eu joguei ele Como simplesmente Um jogo de videogame Ele tem uma história Maneira Ele tem momentos Que realmente São impressionantes Mas Eu acho que Usar um jogo Que não tinha A pretensão Pra ser nada Pra virar um jogo Onde ele é Uma crítica Em cima de jogos Fodas E jogos de guerra Que é uma crítica Em cima da guerra Mano Eu acho que Isso é um pouco Exagerado Se ninguém Tivesse falado nada Ninguém ia saber Disso aí Então assim Eu acho legal Acho que Perece ser jogado Porque é um jogo Fodido Cara Pô Do caralho Muito bom Mas eu acho Que É aquela Parada Que a gente Sempre discutiu Ah Porque tem que procurar Mensagem Eu acho que os jogos Realmente querem Passar mensagem Mas eu acho que Às vezes a gente procura Pelinho Ovo Gente Aguardem Aguardem Nosso Anticast Vocês vão gostar É um pouco É um pouco complicado Mas enfim E seguindo com Pra mim Pra mim Tá na minha lista Melhor jogos de geração Pra mim Foi o melhor Jogo de 2012 Que eu coloquei Todas as listas Era esse jogo Tá na minha lista Dos melhores jogos De geração Que é o Sleep Dogs Foda Vocês tem ideia O Sleep Dogs é tão bom Que eu peguei ele No meu destravado Eu zerei ele Depois que eu zerei Eu comprei o original Ó Esse jogo é tão foda Que assim Poucos jogos Conseguem se vender Na demo Poucos jogos Conseguem se vender Na demo E eu lembro que O Luciano tava no Skype O dia que eu baixei a demo Eu tava com o PS3 ainda Eu comecei a jogar Esse jogo Eu falei Luciano Não dá Eu vou precisar Esse jogo Tá ligado E eu tava naquela época De Madre Vem que eu tô jogando aqui É Tipo Velho Mano Cara Como esse jogo É a diversão De videogame Da essência Pura Velho Puta que pariu Cara Sério Tanta coisa Que eu não vi Sabe Você tá dirigindo o carro Você pular de um carro Pro outro Sabe Você A luta Sabe Porque ele Puxa muito A coisa do Batman Mas é igual Eu falei Quando eu falava Do jogo O Batman Quando você batia Em 70 inimigos Ao mesmo tempo Você achava Que aquilo era possível Porque você é um super herói No Sleeping Dogs Você É uma parada Tão mais corpo a corpo Que você chega e fala Caralho Tipo Eu sou bruxo Dá pra fazer isso Dá pra fazer isso Mano A parada de você Usar elementos E só uma coisa No combate Aquela pequena Diferencinha Que tem no contra-ataque Cara Esse é o grande detalhe Da diferença Entre o combate Do Sleeping Dogs E do Batman É o lance Desse detalhezinho Do timing Do contra-golpe Cara Que as vezes Você tá no meio Da luta E eu acho até plausível Porque o Batman É o Batman E você tem que se sentir Um super herói Quando você tá jogando Com ele No caso do Sleeping Dogs Você sabe que você é um cara Fudido em arte marcial Mas Que as vezes Você pode errar As vezes Uma sequência de golpe Claro que na medida Que você vai avançando No jogo Esse timing Vira uma coisa Que fica muito mais difícil De você errar Porque você se acostuma Com ele Mas é um detalhezinho Que torna você assim Olha Você é um fudido Da luta Mas Calma aí Que você também Pode tomar umas porradas De vez em quando Eu acho muito foda O Persona 4 Eu não posso falar Porque eu não joguei O Ari colocou Eu nunca nem botei a mão Nessa porra do jogo Eu ouço muita gente Eu coloquei Mas pela relevância Tem uma galera Que gosta Eu ouço muita gente Falar muito bem dele Eu não joguei ele Mas eu ouço muita gente Elogiar bastante ele Entendeu Não O Persona Tem uma galera Fãs Cara Não Fã é uma coisa Ele tem uma galera Extremamente fiel Ao jogo É um fã Que adora o jogo É Não faço não Vamos lá Seguindo A gente segue Com o Far Cry 3 Pra mim Surpreendo Porque eu achei O 2 uma bosta Aí o 3 Veio Muito bom Muito bom Apesar daquelas Coisas estranhas Negóis de tatuagem Da poder Eu vou tatuar um dragão No meu Goku Para virar um Goku O Far Cry 3 Para mim Ele sofreu de um problema grave Porque eu É um problema que Jogo sandbox Ele corre o risco De acontecer De você acabar Abandonando A main quest E fazendo coisas aleatórias Eu nunca zerei Far Cry Porque eu fiquei perdido Na ilha Fazendo outras coisas Que para mim Era mais interessante Muita gente fez isso Com o Skyrim Teve muita gente Que não terminou o Skyrim E acho que o Skyrim É sensacional Porque ficou vagando Eu vejo muita gente Falando do GTA Assim Sabe Também Os jogos sandbox Eles podem sofrer Esse problema Sabe Você acabar Não indo atrás Do principal E ficar só lá Vagando Verdade Tivemos Tivemos Também Borderlands 2 Que eu joguei Eu joguei o jogo Eu achei Ele melhor que o primeiro Mas também Não tive vontade De continuar jogando Eu não joguei O Borderlands 2 O Wild O Igor Hitler Adora jogar essa porra Eu Talvez pelo fato De eu ter jogado ele sozinho É O Borderlands Tanto que ele ganhou Como nesse ano Ele ganhou como Melhor multiplayer Não sei se vocês lembram Mas ele ganhou como Melhor multiplayer É um jogo bem mais resolvido Do que o primeiro Acho que o primeiro Tinha vários probleminhas Pequenos problemas Que não afetavam A jogabilidade Mas que Interferiam Assim O fato do jogo Ser um jogo bem resolvido E o segundo Ele manteve o mesmo Bom humor Deu mais densidade Para os personagens E tal E Conseguiu ser um jogo Mais interessante Offline Para você jogar campanha Mas continuou Tão bom E até melhor Na verdade No aspecto de multiplayer É verdade Tivemos Também Dishonored Eu joguei Eu joguei Eu joguei Cara Eu joguei um cadinho Eu tenho ele aqui Eu nem comecei Para ser sincero Eu joguei quando eu era destravado Joguei um cadinho Só aquele comecinho Tal tal Aí depois peguei ele Eu tenho ele completo Peguei do Ronet até Tem ele aqui Tem a DLC Nem comecei Sinceramente Eu vou jogar Eu vou me forçar A jogar ele Porque eu lembro Que era maneiro Mas não me empolgou Sabe Tem aquela vontade De continuar jogando Entendeu Parece ser um bom jogo É um jogo que eu quero jogar ainda Eu tenho ele aqui Vamos ver Vamos ver Tinha também o Ritman Absoluto Vou pular essas duas Que são horrorosas Caraca Vocês pularam o Assassin's Creed 3 E o Resident Evil É Pulamos os dois ruim Vamos lá O Ritman Caraca Bom gente Não Agora vamos falar sério Vamos falar sério Tem o Assassin's Creed 3 Que é uma merda de jogo Pior da história Por mim Se não existisse Tá bom É que pra mim Eu sou tão apegado Na história Ele é um jogo Muito bem resolvido Eu não vi Se tanto de glitch Que o pessoal fala Ele é bem resolvido Na jogabilidade Ele é tão bem resolvido Que só funciona Depois de 5 horas de jogo O problema dele Que a história É muito ruim Eu não sei Que a Ubisoft Aprontou O Conor É uma merda De assassino Ele não serve Pra limpar as botas Ele é um índio A minha porta Tem mais carisma Que ele A porta do meu quarto Tem mais carisma Que ele Mas do ponto de Jogabilidade gráfica O jogo funcionou Muito bem Pra mim o nome Do jogo É Assassin's Bug 3 Posso falar um negócio Assassin's Creed 3 Pra mim Ele tem a melhor Música Melhor música Do jogo É o Assassin's Creed 3 Mas só mais Cara A música Do Assassin's Creed 3 Que isso Então compra o CD E esquece o jogo Baixa Baixa MP3 Baixa MP3 Mas é mais barato Gente eu não vou falar Da Assassin's Creed 3 Porque você vota o vencido Desculpa gente O resto eu tive Eu tive o 6 E esse eu não entendo Lixo A gente já falou demais Lixo Eu não entendo Eu critico Eu gostei Mas é que tá Lixo Eu gostei Sabe o que eu gostei Eu entendo Podre O Wilde falou bem O Wilde falou bem Eu gostei por que Eu joguei Multiplay com o Gilmar Qual jogo Multiplay com o Gilmar Que dá divertido Fala pra mim Qualquer coisa Desses vezes O Gilmar até velório É engraçado Você joga Cobrinho do celular Com o Gilmar Você vai dar ritado Gente eu vou falando sério O Resident Evil foi o único jogo Que fez eu ter dor de cabeça Com movimentação de câmera Cara sério Mas é que tá Ô Mario Você jogou com a primeira câmera E você usou a segunda câmera Câmera nova Não é Porque eu não quis ter uma AVC No meio do caminho Então pronto A atualização melhorou muito o jogo Teve o Rich Absolution Melhorou Perona Múlti Mas tudo bem Melhorou bastante A câmera A câmera do Resident Evil Então ela devia ser Ela devia estar em beta ainda A câmera do Resident Evil Não é possível O Resident Evil tinha muito cara Olha só Ô Mario É muito cara de inacabado A câmera do Resident Evil 6 Ela ficava praticamente no ombro Depois da atualização E das melhorias De posicionamento E de coisa A câmera tava no calcanhar Ô ô ô Sabe o que era o pior Do Resident Evil 6 Tipo Daqueles jogos Daqueles jogos Que você Parece que acabou Mas aí você se surpreende Positivamente Porque tem mais alguma parte O Resident Evil 6 A parte final Pelo menos o do Leon Era uma merda Você jogava aquela bosta E aí você matava O chefe puta Acabou Não, não acabou Porque ele vai ter uma mutação Caralho Fudeu Aí você queria Que aquela merda acabasse Você matava de novo Não Agora Acabou Não, não Não acabou não Deu outra parte Não, não quero Vai jogar essa merda Aí tem a última parte Que é a parte Que virou Sei lá O zumbi Que era o mosquito gigante Da dengue Tá ligado Mano É muito zoado É muito zoado Eu gostei Eu não vou dizer Que jogamos Mas pra mim Achei jogável Eu gostei Teve o hit Teve o hit Absolution Que a gente não precisa Falar nada Esse é foda Esse é o melhor Hitman de todos Tudo nele funciona Não, detalhe Com o final Assim Mindblow O hitman Sim Muito mindblow O final do hit Absolution E detalhe Cara, eu não joguei todos os hitman Mas esse hitman Ele é muito bom Cara, eu acho que eu fiz Teve missões que eu cheguei a fazer Mais de 15 vezes A mesma missão Pra fazer do jeito que eu queria E você erra a missão Você pega Você não se irrita Você não se irrita Você não se irrita Você fala Porra, agora vai Ou as vezes Você tá no final da missão Você erra uma coisa E não, vou voltar Vou voltar, cara Porra Esse jogo é incrível Esse jogo é incrível Halo 4 Né, Mario A gente não precisa falar nada Cara, esse jogo aí Eu joguei com o Op Os caras Realmente é muito divertido Nossa, o Halo 4 É sensacional É o melhor gráfico Tem um put-play maneiro também Foi o jogo que fez o Mario Virar beat na Microsoft Sim, sim É o melhor gráfico Do Halo da Xbox Eu arrisco dizer Que esse foi o jogo Que fez o Mario Pensar em Não comprar o PS4 E ir pro Xbox Não, não Foi sim Não Foi Você tá esperando o Halo 5 Você tá esperando o Halo 5 Não, não Eu já Sério Sério Não, não Não Tá esperando o Halo 5 Que isso Nem vou comprar o Halo 5 Mentira Não vou comprar, cara Mentira Você vai ver O dia que aparecer aqui O Mario jogou no Halo 5 Eu vou dar um Predestreamer Jogar na internet Aí aconteceu Vai ficar como mentiroso Mentiroso Teve também É do Monk que comprou Cara de pau Cara de pau Aham Temos também The Walking Dead Que ganhou o GOT Não concordo É um bom jogo Mas não concordo Com o GOT Pra esse jogo Sério mesmo É Eu acho Eu entendo Que ele não concorda Mas eu entendo Também o fato Ele ter ganho Eu entendo Olha só Ó Eu entendo o fato De ele ter ganho Mas Eu Como pode dizer Eu não acho Que ele foi o melhor Jogo do ano Eu entendo a importância Dele Mas sei lá Pra mim Teve jogos Pra mim O Journey Que não tá na lista É melhor que o Walking Dead O Journey É muito foda Eu recomendo O Journey Eu cortei aqui Como o último jogo Da lista Que eu acrescentei Aqui Pra mim Foi um dos jogos Mais justiçados De 2012 Que foi Medal of Honor A Fighter Nossa Eu vou dizer Por que foi injustiçado Primeiro Eu acho Ridículo Ridículo A pessoa Querer criticar Um jogo Pelo multiplayer Já começa por aí O Medal of Honor Foi criticado Porque o multiplayer Dele é ruim Não falaram Que o jogo É ruim Ah o multiplayer É ruim Pronto Já acharam Que o jogo É ruim Isso é coisa Demente Aí eu converso Com um perturbado No facebook Ele vai saber Quem é Eu converso Com um perturbado No facebook Que fala assim Ah Eu não aguentei Jogar 20 minutos Do jogo E parei Então você é uma besta Mas você quer falar De um jogo Que você não jogou 20 minutos Como é que você quer criticar Um jogo Que você não jogou 20 minutos Aí eu falo assim Mas você gostou De Assassin's Creed Ele gostei E jogou 5 horas Brincando de pique De pique Esconde Com o Kono E quer falar De Medal of Honor Fight Cara Se você não gostou De Medal of Honor Fight Beleza Agora Não critique o jogo Se você não jogou E não critique o jogo Pelo multiplayer Que isso é besteira Mário O modo história Do Medal of Honor Fight É sensacional Mário É muito bom O modo história E é tudo Basado em faça reais E o modo história Eu achei muito bom É que eles usaram Aquela parada De Teve auxílio De ex-combatentes Em guerra Eu não pude Eu não terminei O jogo Porque meu Xbox Queimou antes Mas eu acabei De comprar ele Agora O original Era Medal of Honor Fight Paguei 40 reais Nele Luciano Eu vou Eu vou fazer Uma menção honrosa Aqui E eu acho Que todo mundo Se confundiu Na verdade Não só eu Acho que todo mundo Porque foi um jogo Que apareceu Tão de mansinho E muita gente Só foi jogar Bastante ele Em 2013 E eu achei Que o jogo Era de 2012 E eu até vou Voltar um pouquinho Na lista O jogo é de 2011 Nem eu sabia Fiquei sabendo agora É inegável Pelo menos Eu e o Luciano Jogou Não sei se o Wilde Jogou É incrível Como que um jogo Tão simples E aí eu acho Que ali a força Do indie Pode ser Que ali seja Não Aí os indies Fazem a força A gente está citando Aqui os jogos Os jogos que fizeram Parte das nossas Experiências Mas não tem como Negar Eu recomendo Para o Wilde O Wilde Jogue É uma experiência Que você Eu não sei Mas eu acho Que você pode chorar No final Eu não vou dizer Que eu chorei Mas eu fiquei Muito emocionado Que é o To the moon Cara É impressionante É impressionante Como esse jogo Mexeu comigo Você pode Não Você vai chorar No final É tipo De algum momento Você vai Ficar triste Do final Do final Do jogo Do meio Do meio Do jogo Para frente Prepara um lenço Eu postei um vídeo Esses dias Mostrando a reação Você viu a reação Da galera jogando No demo Não teve um É um jogo Ele é um jogo Ele é um jogo Tão singelo O Wilde Que Muita gente fala É jogo Muita gente questiona Se é jogo Porque ele não tem Ele não tem muito desafio Ele é basicamente Você vai andando Pegando um item E por aí vai Mas Cara Sei lá Eu Puta que pariu Eu acho que é um jogo Que eu precisava falar Que eu nem sabia Que ele era de 2011 Ele é de 2011 Ele é de 2011 Eu achei que ele era de 2012 Mas ele é de 2011 Inclusive ele tem Tradução em português Original Tudo bonitinho Recomendo Todo mundo jogar Recomendo todo mundo jogar É uma experiência De quatro horas Que você Puta que pariu Você vai jogar E você vai virar Isso tudo que vocês falaram Cara Para mim Conspira com a parada Que eu quero falar O que a gente estiver Fazendo assim As considerações finais Sobre essa geração De Apesar de o demo Não ter versão Para a coisa Mas Diz muito A respeito Da importância Da sétima geração Para a história Dos videogames Cara Eu só queria fazer Um parêntese Para falar Realmente Do Mass Effect 3 Cara Que para mim É a conclusão Na trilogia É muito bem feita É óbvio Cara Que ele criou Grandes expectativas Alguns pontos Acho que decepcionou E tal Mas cara Como você vê Um jogo evoluindo É claro Que ele foi Passou um pouco Da medida No fato De ir para Para a ação Mas É um puta jogo Cara O fato De não ter Aquele final Estendido Não tira Mérito nenhum Do jogo O jogo É É que você imagina Que as suas decisões Vão Vão Definir Muita coisa Na galáxia Na verdade Nesse sentido As suas decisões Acabam sendo Um pouco restritas Mas Todos os seus Personagens Tenham um fim Assim Digno com aquilo Que você trabalhou Para eles Que jogo foda Eu achava que merecia o gote Mas Vamos lá Vamos seguir para 2013 Com Dead Space 3 Cara Eu não joguei Cara Mas todo mundo fala Que é uma bomba Eu tenho até medo Cara Eu entendo O que a galera Fala E eu não concordo E eu acho Que eu sei porque Quer ver uma coisa O que que era O Dead Space 1 e 2 Survival War Certo Sim O Dead Space Tem o que Você tem aquele Aquela ambientação De De você jogando Você andando Tal tal E você sozinho Ele vai no Dead Space 3 Acrescenta um outro personagem Entendeu Ele vai no Dead Space 3 Faz o que Acrescenta Acrescenta um companheiro Do nada Para você jogar Cara Não se joga Dead Space Multiplayer Você quer jogar Multiplayer Dead Space Você zera primeiro Sozinho Depois você joga Dead Space 3 Multiplayer Cara Como é que você Quer criar um clima De Dead Space Com alguém na sua orelha Com Multiplayer Com alguém na sua orelha Falando Olha ali Vou ali Vou ali Vou chegar ali Acabou Você corta o clima Do Dead Space Eu acho que até é possível Luciano Mas Eu acho que isso aí Cara É o lance Parece que a EA não aprendeu O Multiplayer Do Dead Space 2 Cara É completamente Dispensável Aquilo é um erro Crash De coisa Chato Para Não cara Foi o melhor tempo Economizado da sua vida Mas Isso é o exemplo Assim Da obsessão Que a EA tem Com a questão Do Multiplayer E da longevidade Inserir microtransação Na porra dos jogos Dela Isso daí É o tipo de coisa Chata Que As empresas Tem que aprender A entender Que tem jogos Que não Devem ter Multiplayer Né cara O Dead Space 3 É um É um exemplo Clássico Que não tem que ter Sim Que eles detonaram Uma franquia Excelente A toa A toa Assim Só pela ganância Exatamente E Nós tivemos também O Alien Esse Alien Colônio Amarillo Nem saiu direito Essa porra A gente pode botar assim Que foi um negócio Assim Tão Que ficou Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Sinceramente Não vale na pena Falar Tivemos Sim Aquelas bombas Tem teorias da conspiração De tudo mais Mas não vale Não vale o tempo Gasto Tivemos Metal Gear Rising Metal Gear Rising Saúde Mario Muito bom Muito bom Tivemos Metal Gear Rising Revenge Bonitinho Tivemos Tivemos Metal Gear Rising Revenge Revenge Falar Tivemos 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 Aviso Sabo Ô Mário Pode falar O Luciano ficou arrepiado Com a barba Pra galera que não serve Nós estamos gravando Esse podcast Com um vídeo Um vídeo Chamado de vídeo Do Skype Então eu já peguei O álho dormindo Durante o vídeo Beio o podcast porque o que é de graça porque o que é de graça agora tem que ser usado exatamente, de grátis pra todo o Brasil varonil o cara me toquei Rising Revenge é aquele jogo que eu falei que era uma bosta antes de ver eu joguei, achei que era mais ou menos e eu fui jogando já achei legalzinho, cheguei no chefe final me irritei a ponto de quase quebrar o jogo terminei e hoje eu não sei o que pensar dele sinceramente a câmera dele é de uma merda a câmera dele é tão ruim é o cocanhar de aqueles a câmera te atrapalha de uma maneira dá uma porrada em um o chefe final te irrita a ponto de conhecer gente que desistiu de terminar o jogo por causa do chefe final eu lembro de você falar isso eu não consigo ele tem um padrão claro que você consegue enxergar e o tempo que você gasta é pra executar teve gente que desistiu eu zerei eu conheço um colega meu que desistiu eu vou falar o nome dele porque ele joga a gente na live ele mesmo e o Tomb Raider porra Tomb Raider que chutou a bunda rapidinho antes de você falar do Tomb Raider o Barramute não zerou isso aqui porque não tem glitch essa porra tá vendo quando não dá pra você fazer o glitch de dinheiro infinito aí safado detalhe teve o Tomb Raider que pra mim chutou a bunda no Charter 3 pra mim foi a grande surpresa desse ano então é um ótimo jogo ficou devendo só na história mas você achou que foi devendo? não que ficou devendo mas faltou aqui algo mais sabe mais em tudo eu achei o jogo muito bom e é engraçado porque é um jogo que eu falava pro Luciano eu não tava botando fé enquanto todo mundo tava falando o jogo vai ser foda o jogo vai ser foda eu não tava com hype e isso foi muito bom pra mim porque quando eu joguei o jogo eu joguei sem compromisso nenhum de que o jogo ia ser foda ou não eu acho que pelas imagens eu já achava ele lindo demais não, então eu também achei que ia ser foda mas eu não fiquei com hype né então tipo quando você não tá com hype expectativa a chance de você igual aquele negócio que a gente tava conversando outro dia quando você não tá com hype expectativa a chance de você se surpreender positivamente com o jogo é muito maior do que quando você tá com hype e você se decepciona porque ele não atendeu as suas expectativas tá ligado então é muito mais prazeroso quando você não tem o hype e você se surpreende é o que aconteceu com o Sleeping Dogs por exemplo que eu nem tava sabia da existência do jogo mas eu nem sabia do que se tratava praticamente eu sabia que ele era uma um sucessor espiritual do True Crime tá ligado e só enquanto o Tomb Raider não cara o Tomb Raider eu já sabia o que esperar mas eu não tava com hype quando eu joguei o jogo eu falei caralho mano que foda eu não esperava isso do jogo e é um jogo que até o final dele até o último momento ele te dá itens pra você evoluir na sua jogabilidade na mecânica ele te dá itens pra você ir mudando a forma como você joga inclusive ele te dá itens pra fazer você voltar lá no início do jogo pra alcançar áreas que você não iria alcançar se você não tivesse com tais itens tá ligado então é um jogo muito foda trouxe uma Lara muito foda eu gostei muito mais dessa Lara do que as Laras anteriores mais real né a Camila pode ter um show na dublagem sim o único problema que eu vejo do Tomb Raider é uma parada que tem no Uncharted também é uma parada que tem em todo o jogo eu não gosto de jogo que ele tenta te pegar pela realidade ou por alguma coisa incrível e perto do fim ele te leva pra parada sobrenatural nem sobrenatural pra parada mística mágica isso me tira um pouco do tesão do jogo mas ainda bem que eles fizeram isso no final e não me atrapalhou tanto tá ligado cara mas assim eu nem queria tanto problema com isso eu acho que o principal problema ali do Uncharted do Tomb Raider cara é o fato assim algumas coisas uma coisa eu acho muito positiva até o final do jogo você tá aprendendo alguma coisa útil que você vai utilizar isso é um dos poucos jogos que você vai até o final aprendendo coisa que vai te auxiliar desbloquear novas áreas dentro do mapa por lugares que você já passou inclusive o que eu achei assim a questão da história eu achei boa mas eu acho que eu esperava algo mais porque o jogo é muito bem feito em todos os aspectos e tem a questão da caça né cara ele foi completamente desnecessário sim eu fiz um tutorial depois não usei mais é ele dava entender que você ia usar muito a caça sim pra você ia ter um aspecto de sobrevivência eu acho que eles iam inserir mais alguma coisa e de repente não deram conta de de colocar no organograma deles aquela função e ficou daquele jeito meio capenga não deixei de ser um jogão mesmo assim a gente teve também o Gears of War Judgment que esse dispensável dispensável esse eu joguei eu posso falar eu joguei ele como eu não joguei o 3 e eu joguei o 2 pra esse eu senti muita evolução óbvio pelo fato de eu não ter jogado o 2 mas eu concordo cara que ele tem cheiro ele tem cheiro de caça níquil de skin 9 não tem jeito não falando em indispensável próximo também Walking Dead você vai ver o Extinct pela manhã aí pula eu vou contar uma história eu tava defendendo esse jogo até esse jogo sair e o Luciano vai ser uma merda não mas sabe o que é isso é o amor pela série tá ligado e aí não vai ser foda e aí quando sair o jogo mano é da hora eu joguei a primeira fase mas a primeira fase mano na segunda fase eu falei não esse jogo não é legal tipo eu vou apagar ele da minha memória da existência deles ele é ele é muito zoado tá ligado não sei por que ele existiu tivemos também o Bioshock Infinity que a galera vocês são apaixonados eu me empolguei com esse jogo vocês são apaixonados vírgula eu gostei do jogo eu achei o jogo maneiro foda mereceu todas as indicações dele que ele mereceu e eu só não acho que é um jogo que muda a vida de alguém que é o jogo que é revolucionário que é o jogo que tipo não existe outra coisa no mundo é mais um Bioshock mas pra mim foi apenas um Bioshock foda eu achei o jogo muito foda eu achei a história muito maneira mas ele como todo jogo de videogame ele tem os seus problemas ele tem os seus defeitos e pra alguns não atrapalharam a experiência mas pra mim pelo menos me tirou um pouco da zona de conforto do jogo me deixou um pouco desconfortável mas não tem como não admitir que foi um dos grandes jogos do ano inclusive 2013 foi um ano diferente porque 2013 a gente não teve um jogo que era mediano ou o jogo era muito ruim o jogo era muito foda tanto é que no meio do ano em setembro dois meses antes da VGA todo mundo já sabia de core e a variação era muito pequena quais eram os jogos que iam concorrer ao GOT todo mundo já sabia de core é esse 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 e só foi um ano estranho que era a raspa do tacho que era o último ano onde a geração ia reinar sozinha porque no ano seguinte já ia ter no final de 2013 mas em 2014 já ia ter os videogames mas foi um ano estranho ou que o jogo era muito foda ou ele era muito ruim eu lembro que eu joguei o Tomb Raider e falei caralho que foda eu joguei o Survival e falei nossa que bosta eu joguei o Devil May Cry nossa que ruim teve jogos que surpreenderam como o Centro Roll 4 o Centro Roll 4 foi foda mas então mas é que tá Lossandro depois quando ele foi ele é um jogo que ele tenta te pegar pela parte cômica mas quando você pega a cidade que é uma cidade genérica onde tudo é igual onde não tem nada diferente onde você não sente prazer em andar pela cidade eu lembro que da metade pro final do jogo eu nem tava fazendo missão secundária eu já tava querendo fazer as missões principais essa é mais uma característica de jogo sandbox quando você joga um jogo sandbox e você quer fazer missões principais e junto com missões secundárias e você sente vontade de fazer essas duas ao mesmo tempo ou pelo menos você sente vontade de fazer tudo é porque o jogo é bom é porque o jogo de alguma forma ele consegue pegar o jogador por todos os lados é por todos os lados agora quando você chega numa parte você fala mano eu não quero mais saber de missão secundária eu quero zerar logo o jogo quero fazer as missões principais aí é porque o jogo tem algum tipo de problema que a gente às vezes pode não identificar mas fica notório quando você quer realmente terminar logo o jogo e foi o que aconteceu com o Saints Row comigo eu gostei mas eu acho que ele fica mais pela parte dos jogos ruins do que pela parte dos jogos bons se é pra ter um jogo na média eu coloco o Saints Row cara aí vamos tocando aqui Diablo 3 também primeiro jogo né Mario do Diablo pra console se eu não estiver enganado sim e recebeu mais elogios do que a versão de PC que estava sendo tão aguardada recebeu mais elogios é o fato do DRM fodeu acho com o Diablo né cara no PC tanto prova disso que faz pouco tempo eles anunciaram o encerramento daquela casa de leilão de itens mas eu to jogando ele eu achei um jogo bem competente pra multiplayer Diablo 3 é um jogo muito elogiado aí vem um outro título também aí que muita gente que jogou eu não joguei mas joguei a demo eu achei muito maneiro Rayman Legends o Mario chegou a indicar ele antes do GTA agora com o jogo do ano se eu não tivesse saído do GTA V e se o GTA V não tivesse suprido todas as minhas expectativas eu com certeza eu iria escolher o Rayman Legends como o melhor jogo de 2003 cara vai ter um jogo pior mano eu acho que assim falar sobre o Rayman Legends é é até um pecado acho que a única coisa que eu preciso falar pra pessoa é joga sabe tipo é um jogo bonito você vê que a Ubisoft ela teve um cuidado ali com o jogo sabe ela não se preocupou em tentar contar alguma coisa ela se preocupou com a diversão do jogador e com o que o jogador queria fazer no jogo de plataforma sabe é é um jogo sensacional cara eu não vou me estender muito mas eu recomendo todo mundo jogar se eu se é pra citar algum defeito eu acho que o único defeito desse jogo é que tem menos fases musicais do que eu queria porque a cereja no bolo desse jogo são as fases musicais é um jogo lindo cara é um jogo lindo em todos os sentidos cara é um jogo singelo é um jogo divertido é um jogo onde você remete você aos 16 bits sem você sem você levar junto a parte tecnológica sabe ele é moderno mas ao mesmo tempo ele é nostálgico sabe todos os reminos atuais são assim até o Origins do Origins pra cá sim mas o salto do Origins pro Remin Legends é gigantesco assim tanto de level design quanto de gameplay até e até mesmo colecionáveis pra você querer pegar tudo do jogo é sensacional mas eu acho legal esse lance da Ubisoft né cara não ter vergonha do 2D né tem muito tempo que o 2D é meio que uma vergonha assim pra indústria cara os caras você vê que só indies de repente aí arcades que vão lá e usam o 2D com aquele 2D e meio né que a gente fala mas é que tá aí o Remin Legends ele usa o 2D mas ele usa o efeito da tela que não é o 2D e meio mas ele usa o efeito na tela que a impressão que dá que você tá jogando um jogo com óculos 3D sabe com elementos que tem profundidade é muito foda cara ó sério eu não tenho o que falar assim eu acho que é um dos jogos já que é pra falar de jogo perfeito é um dos jogos que mais chegou perto da perfeição pra mim é um jogo muito bonito cara muito 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 bonito vamos falar de GTA 5 GTA 5 foi o bot em 2013 a gente não precisa nem falar dele e foi o got não adianta foi o got não adianta você falar foi o got fala dele que o GTA 5 foi e é o melhor jogo mais o melhor jogo dessa geração em matéria de diversão cara como que a OSTAR conseguiu o mundo daquele nessa geração foi inacreditável eu não sei se o GTA 5 foi o melhor jogo dessa geração pra mim no estilo dele foi eu ainda não tenho a audácia de apontar esse jogo eu digo no estilo dele não no geral no estilo dele assim é engraçado que eu sempre apostei em GTA acho que a única produtora que que eu confio quando vai lançar um jogo é a Rockstar a única que eu tenho certeza que eles não vão decepcionar e eles vão entregar se não tudo mas muito perto de tudo aquilo que eles prometem não tenho o que dizer cara GTA é jogaço eu me diverti pra caralho mais de quase 50 horas pra zerar um modo história fiz todas as missões secundárias a campanha é igual eu conversei com o Yud outro dia eu jogando GTA foi como se eu tivesse passado o final de semana na casa dos meus amigos numa cidade muito louca tá ligado e foi muito foda puta que parei eu não teria o que discutir a cidade viva os eventos aleatórios que acontecem independente das suas ações ou não pô Los Santos o que eles conseguiram fazer com o hardware limitado é de tirar o chapéu é de tirar o chapéu palmas Rockstar de palma de pé se a gente sai com o Batman Arkham Origins porra não entendo reclamações sobre ele eu joguei terminei é um puta de um jogo um grau de jogabilidade ótima também não entendo um tipo de reclamação o Assassin's Creed 4 Black Flag eu não joguei eu joguei um pouco dele é um trauma do trailer não é trauma eu joguei ele mas aí logo depois apareceu outros jogos aí eu acabei meio que deixando ele de lado até preciso ver porque vai sair um novo Assassin's Creed é bom eu zerar o 4 porque vai que tem alguma coisa que vai saber então eu não preciso zerar ele mas muita gente elogiou ele eu não posso falar muito porque eu não joguei tivemos também Battlefield 4 Battlefield 4 eu estou jogando no 360 eu estou periguinho é eu joguei no 360 eu joguei a campanha eu não gostei eu gostei da primeira fase e da última fase as outras 8 eu achei eu gostei da campanha do Battlefield eu joguei eu joguei pouco do multiplayer mas eu quero jogar ele no Xbox One eu só achei a campanha do Battlefield é muito é muito sei lá é muito frenética demais acho que eles tem que eles tentaram qual foi de utilizar será a campanha exatamente teve o Beyond do Souls do PS3 que esse eu vi cara esse daí eu vou te falar esse daí é foda esse daí ó gente sério vocês falam de Mindblow Mindblow do Beyond vou te contar o Clyde é apaixonado pelo Beyond tá surgindo ali o rumor que o Beyond deve chegar pro o Beyond do Souls deve vir também remasterizado no PS4 eu vou te falar uma coisa é tão bom quando você tem um Mindblow mas aquele Mindblow faz sentido sabe que você é tipo um Mindblow legítimo mesmo é um legítimo empurrado pra você é você não agora vai reguela um Mindblow é que como posso dizer a gente pode justificar que o jogo tem pouco gameplay que a gente que é muito quick time event mas pô a gente vem de um ano anterior que teve o The Walking Dead The Game que fez muito parecido tá ligado eu acho que a crítica não vale no caso do Beyond a gente sabe que a crítica vem em cima do produtor que o cara ele se acha ele é meio egocêntrico mas eu não vou julgar o cara eu vou julgar o que ele tá fazendo o que ele faz me 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 conforta e o que ele faz me agrada muito tá ligado eu não tô nem aí se ele é egocêntrico eu acho que o Mario falou muito bem a galera em Deusa em 2012 o gameplay de The Walking Dead que na essência dele ele é um um adventure vamos dizer assim ele é um adventure ele é uma variação de um adventure uma variação do adventure e eu acho que o Beyond ele não é tão escancarado com uma adaptação do adventure mas ele tá ali muito próximo nos princípios dele e sei lá eu achei que foi um jogo genuíno eu até agradeço tanta gente ter batido no Beyond como bateu que eu joguei completamente descante ao contrário do que eu fiz com Heavy Rain Heavy Rain eu tenho um certo ranço com Heavy Rain porque eu dificilmente me envolvo com a hype de um jogo eu tento jogar ele da maneira mais tranquila possível e no caso do Heavy Rain eu não consegui fazer isso do Beyond foi exatamente o contrário o Luciano massacrando o Beyond massacrando diariamente o Beyond detalhe eu massacrando você ter jogado como? e aí eu falei cara eu quero dar uma chance pra esse jogo eu adorei Fire and Ride que é o Indigo Prophets e pô eu quero dar uma chance pra esse jogo e cara eu joguei a demo ali eu já sabia que era um bom jogo e pra mim pra mim acho que foi acho que no meu top 5 ano passado ele entrou em primeiro lugar o Beyond ele é meu top 5 ele é muito bom eu não vou contar aqui o Mind Blow dele mas eu vou citar só a experiência eu joguei junto com o meu sobrinho inclusive ele usou o smartphone porque você pode utilizar o Aiden que é o encosto da Jody no jogo e você pode controlar pelo smartphone pelo aplicativo e é muito bom funciona muito bem e a gente tava jogando alternando uma hora eu pegava o smartphone ele pegava o controle outra hora eu pegava o controle ele pegava o smartphone isso é uma coisa que ninguém falou né Mario a respeito disso praticamente é porque eu acho que não é muita gente que usou eu e meu sobrinho usamos isso por causa da necessidade porque não tinha outro controle aqui então a gente ou usava assim é uma parada que eu achei legal usar o aplicativo é uma coisa que você não fala de outro jogo que usou de uma maneira funcional ele funciona muito bem muito bem tempo de resposta bom sim sim você não percebe é quase igual do controle a diferença é mínima e cara é muito foda porque eu tava jogando com ele e é um jogo é um jogo adulto ele não deveria jogar obviamente que ele tava jogando comigo porque sou o tio dele eu sou uma pessoa adulta então eu meio que tava meio sob minha tutela então a gente tava jogando junto e cara no final eu olhando pro meu sobrinho eu fiquei chocado com as revelações e tal mas eu olhando pro meu sobrinho no final cara eu falei caraca mano ele ficou chocado sabe ele fala que é o jogo da vida dele meu sobrinho fala que é o jogo da vida dele a gente tá comentando aqui que é meio errado falar de jogo da vida da pessoa ele tem 15 anos 14 anos pra ele é justificável porque ele tá começando agora a jogar videogame sabe ele não tem ainda um parâmetro ainda pra entender o que é bom ou não mas a partir do momento que você vê um menino uma criança de 14, 15 anos que gostou tanto e que ficou até emocionado com o jogo você fala não tem como você dizer que aquele jogo é ruim que aquele jogo ele tem problema que aquele jogo merece todas as críticas que ele mereceu porque quando você começa a falar mal de Beyond você começa a falar do David Cage primeiro não cara fala do jogo fala que aquilo é legal entendeu todas as críticas que eu vi em cima do jogo eu não vi ninguém falando sobre a história do jogo que é o ponto forte dele eu vi todo mundo falando mal do David Cage falando como aquilo ali não é jogo como aquilo ali nem cinema é cara para com isso o jogo é bom todo mundo que jogar vai ver que o jogo é bom tá ligado e merece todo eu tenho ele aqui ainda apesar de eu não ter o Playstation 3 eu ainda tenho ele aqui o disco aqui é excelente é um jogo muito bom recomendo a todos que tem PS3 é um dos jogos exclusivos fodas do PS3 recomendo mesmo é um jogo completamente esquecível Gran Turismo 6 fala alguma coisa dele por favor não dá para falar nada não vi Bulli Ufas ignorei ele na BGS é ele estava na BGS bom eu vou falar alguma coisa sobre o Gran Turismo o estande dele na BGS é muito bonito acho que é um dos mais bonitos que tinha na BGS é uma merda de jogo então vamos resurgir não estamos com isso calma aí eu não joguei ainda para falar que é uma merda de jogo mas cara simulação eu gosto de jogo de corrida que tenha que você tem a sensação de estar pilotando um carro com velocidade carrinho de feira não funciona para mim carrinho de feira para mim não dá e ele continua com o mesmo problema é Ferrari com motor de fusca não funciona e terminando com o Last of Us que foi o jogo mais premiado teve mais de 200 gote é verdade foi isso mesmo mais de 200 indicações a gote enquanto o GTA ganhou enquanto o GTA ganhou o gote mais famoso apesar de muita gente não gostar isso conta para caralho querendo você ou não apesar de que a BGS foi uma merda esse ano sim foi uma merda como apresentação foi uma merda o Last of Us é inegável foi o jogo mais premiado acho que eu nunca vi um jogo tão premiado tantos games of the year que ele recebeu de tantos lugares 200 games of the year em vários lugares diferentes é ele foi bom para a gente terminar 2013 o que eu vou falar The Last of Us eu vou falar que eu não vou dizer se ele mereceu ou não todos esses 200 games of the year o que eu tenho a dizer para ele que eu acho que é um jogo que foi a cara da Sony na geração sabe tipo focou em exclusividade focou no que realmente ela queria que ela trazer uma experiência que os outros consoles não iriam trazer e eu lamento quem não tem Xbox quem não teve Xbox 360 quer dizer quem não teve o PS3 porque não jogou não jogou o The Last of Us o The Last of Us é um jogo que enquanto muita gente fala da história muita gente fala do enredo muita gente fala do gameplay eu falo da ambientação acho que a ambientação dele é o personagem principal do jogo é incrível esse jogo como ele é foda eu estava muito ressabiado com esse jogo você não sabe disso eu achei que ele ia ser uma cópia barata do Uncharted eu achei que eu achei que ele ia ser decepcionante porque eu achei que ele ia pegar tudo do Uncharted só ia colocar uma skin pós-apocalíptica e acabou e não cara ele não fez isso eu joguei o jogo eu não lembrei de Uncharted e isso é muito bom como eles fizeram bem o jogo a única coisa que eu tenho para dizer do The Last of Us é que eu prefiro que seja feito um remake apesar de eu não concordar eu prefiro que seja feito um remake para a nova geração do que uma continuação eu acho que esse jogo não precisava de uma continuação vai ter continuação ai Luciano mas não dói no meu peito saber que provavelmente vai ter uma continuação esse jogo já foi registrado o domínio The Last of Us 2 e The Last of Us 3 é triste é triste eu acho que aquele ambiente aquele universo dá muita margem para muita coisa antes mais nada assim agradecer que eu só joguei esse jogo por causa do Mario o Mario que me emprestou e cara como esse jogo me surpreendeu cara eu não tinha jogado até então Uncharted esperava mais ou menos isso que o Mario falou e o jogo é bem mais denso bem mais sombrio cara a ambientação do jogo realmente é é violentíssima sem contar que eu não posso dizer que tem um Mind Blow cara mas parece que da hora que eu peguei o jogo que eu comecei a jogar eu imaginava um um caminho para ele na minha cabeça um desfecho específico para o Joel e tal e o jogo não me deu um Mind Blow cara mas o caminho que ele tomou é cara eu achei incrivelmente assim é não sei se dizer que realista talvez é mais humano no sentido de de acreditar que aquilo era possível do ser humano da forma como é a gente fala que as vezes as pessoas vêem pelo em ovo críticas e mensagens onde as vezes não tem o The Last of Fans eu acho que ele é bem claro na mensagem que ele quer passar no final ele é uma crítica contra o nosso próprio egoísmo tá ligado sem querer se estender muito para spoilers e tal mas ele tenta apontar o dedo ele tenta apontar o dedo para todo mundo e falar cara todo mundo é um pouco egoísta tá ligado mas é normal e quem diz ah eu não sou egoísta cara em algum momento da sua vida você pode ser e você vai ser da forma mais primata possível tá ligado então tipo velho esse jogo o final dele é muito bom é muito interessante eu vi muita gente que não gostou do final por achar que o final deixou aberto eu não achei que o final ficou aberto eu achei que o final se fechou eu acho que esse jogo é tão fechadinho que eu fico com muito medo deixa eu aberto eu não vou falar o que eu pensei senão eu vou entregar o final depois a gente conversa no final e 2013 foi isso gente a gente segue para 2014 para entrar no debate para entrar nas finalizações nas contas finais em 2014 em 2014 teve quase nada ainda pode ter o Castlevania Lords of Dragon Ball Lords of Dragon Ball misturado Castlevania Lords of Shit 2 Castlevania Lords of Dragon Ball Shadow of the Colossus mais Onimush mais 2 sinceramente eu não joguei ainda bem que é o último é o último é que a produtora esmigriou tudo quando a equipe vem a público dizer que o jogo é uma porcaria porque realmente a gente tem razão imagina o Yuji que tira a foto e fala cara falar para um casal que ele tirou foto no final do semana é uma merda é a mesma coisa tivemos também Dark Souls 2 está enrolando mais do mesmo do outro mas vamos deixar aqui a menção segundo o Metacritic que conta muito é o jogo mais bem avaliado do ano até agora tivemos também South Park South Park do Seek of Truth que jogo esse eu não joguei mas eu com certeza vou jogar provavelmente eu acho que é o melhor jogo do ano até agora eu só vou falar um negócio eu não vou nem comentar nada vou deixar só 2014 inteiro que eu não joguei nada o Mario quando eu mandei as imagens do South Park que eu estava jogando para ele no chat cada cadeira da risada é muito foda eu só não joguei mesmo primeiro porque assim eu quero jogar num estado psicológico num estado de harmonia bom não é o que está eu estou meio tenso esses últimos tempos então está meio complicado mas é inegável todo mundo que está jogando esse jogo está maravilhado eu não me surpreendo porque South Park é muito foda é extremamente divertido você vai muito bom e Metal Gear Solid sim o Ground Zero a demo mais cara do mundo mas é um puta jogo apesar de que o Luciano está metendo o pau no ínfamo Second Sun e quer defender o Ground Zero eu não defendo o Ground Zero a hora nenhuma eu falei que o fato dele ser curto é bom eu acho uma merda isso o fato de você pagar você pagar 90 reais ou 104 reais por 5, 6 horas de jogo mas é que está você pagar 200 reais para um jogo de 8, 10 horas mas é que está Luciano o problema do Ground Zero nada a ver o Infamous estava dando 12 horas e o Sharted dá isso na média você sabe qual foi o problema o Infamous não quer valer o valor você sabe você sabe porque o Metal Gear ele sofreu tanta crítica por causa da relação tempo de jogo e preço porque desde o início ficou muito claro que o jogo era um pedaço do Ground do Phantom Pain que foi descolado ali o preço foi só aqui mas Luciano mesmo para os padrões americanos Luciano 29 dólares 19 dólares no 360 mas mesmo assim Luciano 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 você sabendo você sabendo que aquilo ali fazia parte de algo que vem mais para frente é o caminho inverso da crítica que a gente fazia a Capcom quando ela lançava um jogo e logo tempo depois ela lançava DLC tipo na cara que aquilo ali era para estar dentro do jogo na cara que aquilo ali era para fazer parte do jogo e aquilo não estava fazendo parte tanto quando percebeu isso que dia 1º agora de maio as DLCs que eram exclusivas do Playstation e do Xbox por exemplo a Deja Vu era exclusiva do Playstation e a Deja Vu era do Xbox as duas vão estar disponíveis de graça mas de outra forma acabou a gente não está aqui justificando a qualidade a qualidade o jogo tem ficou bem claro a gente está justificando aqui a política que a Konami utilizou para jogabilidade está boa a orientação está boa a ambientação está boa o que você não vai encontrar ali é o Snake por exemplo a galera criticou muito o Journey 15 dólares um jogo de uma hora e meia e tal vale cada centavo não sim vale mas eu acho que a crítica valeria no caso do Journey esse tipo assim beleza seis meses depois saísse o Journey mesmo com sei lá 10 horas de duração na cara que era uma continuação ou que fazia parte daquilo que você já jogou aí a crítica valeria a pena eu acho que a crítica em cima dessa política da Konami pelo que ela fez com Metal Gear 5 Ground Zero é válida a gente não está criticando a qualidade do jogo eu não joguei mas o jogo é bom eu confio que o jogo seja bom mas fica aí a dica eu espero que isso não vire tendência precisa virar tendência cara porque eu vi matérias na televisão dizendo que isso iria virar tendência porque isso faz bem porque jogos estão muito caros então para ficar mais barato para as empresas vamos lançar jogos a 90 reais com uma hora e meia de duração não está errado cara vamos abaixar o preço vamos abaixar o preço do que está caro para evitar esse tipo de coisa acontecendo é cara porque isso aí é a porta vamos dizer assim é a porta do diabo se a gente puder falar de alguma coisa já entrando meio que nas considerações sinais nas considerações sinais eu acho que essa geração teve um lado muito negativo nesse sentido eu acho que foi a geração da proliferação das DLCs ou seja do desmembramento do jogo a gente teve pouquíssimas DLCs legítimas no sentido tipo um Dead Nightmare por exemplo que é uma expansão sim são expansões daquilo que você já tinha no jogo coisas que são conteúdos próprios eu acho que isso é muito válido teve essa questão a Capcom liderando em seguida vem junto a Activision e a EA principalmente muito com essa questão de DLC e agora no final dessa geração a gente está vendo o nascimento de um problema que vai ser talvez uma das coisas mais broxantes dessa oitava geração de consoles que é a questão de microtransações em jogos em jogos para consoles né a gente já tem as microtransações foi isso que marcou você nessa geração? não eu não diria nem que foi isso que marcou não eu acho que isso é só um ponto muito negativo que essa geração carregou e acabou passando para a oitava geração agora se eu tivesse que falar de um aspecto que me marcou muito nessa geração eu acho que foi a questão do multiplayer eu demorei para pensar em alguma coisa nesse sentido mas acho que o multiplayer a reaproximação não encontrar o nicho de amigos novamente porque desde que eu me entendo por gente depois que você entra na vida adulta você acaba meio que tendo um pouco de dificuldade de ter os seus amigos que estão relacionados com videogame você até conversa às vezes de vez em quando uma acaba de jogar alguma coisa mas eu acho que a questão do multiplayer online fez com que eu pudesse estar de volta com um grupo de pessoas que também tem interesse por videogame tem aquela compartilha da mesma paixão que eu então eu acho que o multiplayer online nesse sentido acho que foi talvez uma coisa que me marcou muito nessa geração continuando com as coisas finais do Wide como é que você classifica essa geração? como é que você classificaria essa geração? cara era justamente sobre isso que eu estava pensando a respeito cara eu classificaria assim isso é uma opinião minha a gente sempre tem dificuldade o Mario estava falando sobre jogos que esse talvez seja o jogo da minha vida e tal quando eu estava falando sobre Heavy Rain eu talvez não consiga dizer com tanta clareza um jogo assim não esse é o jogo da minha vida eu sei de jogos que eu colocaria fácil no top 5 e boa parte deles são dessa geração de videogames o que me leva a dizer assim quando a gente classifica uma geração especificamente a gente leva em consideração não só os aspectos técnicos daquela geração mas muito também o apego sentimental que a gente tem né cara então quando a gente compara sempre com o Super Nintendo até mais que o Master System que foi uma geração muito especial para mim também de 8 bits apesar de ela ter sido vencida pela Nintendo eu tive o Master System e cara deixando os aspectos sentimentais do lado que quando eu falo do Super Nintendo eu estou falando junto dos meus amigos amigos até que eu já perdi hoje daquelas memórias tirando o aspecto sentimental eu acho que para mim a melhor geração de consoles foi a sétima geração no sentido de ao mesmo tempo ter sido uma geração marcada por FPS essencialmente né pela evolução do controle a gente teve uma invasão de FPS mas ela teve muita diversidade teve o resgate muito forte do 2D em alguns jogos e uma geração que você tinha de tudo para você jogar de tudo uma geração que localização para o nosso território foi muito forte e conteúdo localizado enfim tudo isso então eu acho que deixando os aspectos sentimentais eu colocaria a sétima geração como a melhor geração para mim até o momento por tudo isso que eu já falei e de que nota você dá para essa geração Ah cara eu como diria o Mario 10 é impossível de dar 10 ninguém merece sempre tem alguma coisa ali que poderia ter sido um pouco melhor mas cara eu acho que uma nota 9 seria uma nota digna para essa geração pela longevidade que foram esses consoles pelos caras extraíram até o final e enfim acho que eu poderia dar um 9 para essa geração talvez um 8,5 mas eu vou ficar com o meu nome o Mario e você o que te marcou mais nessa geração cara pô marcou que eu conheci muito amigo cara conheci muita gente boa o Mario roubou minha frase mas assim não foi nem por causa da parada da conectividade online essa geração acho que foi uma geração como tinha internet também como uma ferramenta já estabelecida ela foi uma geração que cara fez essa tribo não sei nem se o termo ainda é usado mas fez essa tribo se unir não sei se é da forma certa mas fez uma fez a gente conhecer pessoas que tem os mesmos gostos que a gente tá ligado essa geração ela foi privilegiada ela foi privilegiada por ter tantas ferramentas técnicas tecnológicas para ajudar a gente a conversar sobre a falar sobre a jogar aquilo que a gente gosta com alguém às vezes a gente jogava um jogo no Super Nintendo que a gente pensava pô pensou que legal jogar quatro pessoas às vezes não dava pra jogar não é porque não estavam as pessoas ali perto às vezes não dava pra reunir todo mundo e dessa vez agora dava pra juntar as pessoas e tal eu acho que pra mim o que marcou mais essa geração foi como ela fez a gente a gente fazer amigos tá ligado a gente conhecer pessoas novas a gente descobrir experiências novas jogando videogame não experiência de forma de jogar é uma experiência tipo jogar um multiplayer de um jogo maneiro jogar um multiplayer é jogar um multiplayer de um jogo ruim tá ligado igual você falou às vezes o jogo era ruim você jogar um multiplayer com essa pessoa é um jogo que era maneiro tá ligado isso foi muito foi o que marcou bastante pra mim nessa geração assim eu não tenho muito mais o que falar não então como é que você classifica essa geração e qual nota você dá pra ela eu classifico essa geração como eu concordo com o vídeo acho que é uma das melhores realmente acho que essa é a tendência sempre uma geração melhorar a outra acho que a tecnologia permite a gente sonhar e esperar que isso aconteça é é o que eu espero agora dessa geração nova que tá começando eu classifico como uma geração que tipo amadureceu acho que videogame virou acho que até o PS2 ainda muita gente tinha desconfiança ainda se era coisa de criança acho que o Xbox 360 o PS3 essas paradas multimídia tudo que você podia fazer acho que ele deixou bem claro que não você videogame é coisa de adulto também videogame virou coisa de criança foi nessa geração onde a gente percebeu que a indústria do videogame fatura mais que a indústria do cinema é a indústria de entretenimento que mais fatura é a geração onde a gente vê um jogo que fatura mais do que qualquer outra coisa de entretenimento feito antes em menos tempo então a gente essa geração mostrou que o videogame tá aí que vai demorar pra morrer videogame eu acho que jamais vai morrer posso estar cometendo um um sacrilégio aqui mas acho que vai ser difícil o videogame ter um crash como teve em 83 tá ligado que a linha era muito mais por por defasagem técnica do que por por qualidade mesmo essa geração foi muito foda cara se eu tenho que classificar eu classifico com ela como muito foda que nota 9 também igual wide então o o yield eu concordo com o yield eu quando eu falo dessa nota 10 que eu acho que dá 10 pra alguma coisa é exagero eu digo isso quando você tá avaliando uma coisa bem específica sabe tipo um jogo um filme porque tudo tem defeito sabe tudo tem tudo tem seus problemas mas classificar essa geração aí seria juntar uma média de notas de tudo sabe média de nota de consoles que eu joguei média de nota de jogos que eu joguei e velho minha cabeça não pensa tão rápido assim então dessa vez eu vou pensar com o coração eu não tenho pra que dar nota baixa porque eu me diverti cara no final das contas eu mais fiquei feliz jogando videogame eu mais me diverti jogando videogame do que eu fiquei puto jogando videogame eu tive o prazer de ter os dois consoles o Xbox e o PS3 eu tive essa condição ainda bem joguei bastante o Wii também testei algumas coisas no Vita no PSP no próprio DS não joguei tanto como eu deveria ter jogado como eu queria ter jogado mas cara eu me diverti me diverti dei risada sabe me distraí jogando videogame com todo mundo eu vou eu vou ser o ponto fora da curva eu vou dar 10 eu vou ser entusiasta e essa geração pra mim não é só faltar 10 é não mas é que tá eu tava pensando nisso desde quando eu vi a pauta assim porque assim esse 10 não quer dizer que eu achei que o jogo que a geração foi perfeita esse 10 é um obrigado sabe tipo valeu essa geração porque é o meu coração que tá falando obrigado eu acho que não tem como falar obrigado eu não sei como expressar isso de outra forma a não ser dando a nota máxima eu espero que a próxima geração seja 11 se a próxima geração for melhor que essa eu dou nota 11 tá ligado então eu espero que isso aconteça isso é lógico é uma nota totalmente pensando com o coração não é uma nota não é uma crítica que eu tô fazendo em cima de algo assim apontando defeitos e qualidades apenas dizendo que foi muito velho foi um terço da minha vida que eu me diverti pra caralho um terço meu foi nessa geração foi muito foda nota 10 é um 10 de coração não um 10 de razão é um 10 de coração tá ligado e vamos lá eu vou finalizar aqui também respondendo essas mesmas perguntas o que marcou essa geração acho que a gente concorda no fato de que foi a gente se aproximar mais de conhecer mais gente tal tal mas ao mesmo tempo a gente se aproximou a gente a gente se afastou porque é aquele negócio você tem um modo online você se aproxima do povo mas você esquece de aquela galera na sua chamar a galera pra jogar na sua casa fazer aquela aquela você acaba se prendendo num mundo virtual que você não tem mais os amigos você não se importa mas é que o amor é um sentimento ele não é físico meu Deus nossa que gay isso que eu ia falar agora tá querendo aqui abraço que poison agora pelo amor de Deus o que marcou essa geração foi essa ao mesmo tempo o afastamento ao mesmo tempo a reunião no online e o multiplayer não tenho o que dizer o multiplayer definiu a geração tanto que você vê que tem gente que julga que tava julgando o jogo pelo multiplayer então a definição dessa geração é o modo online e o modo online em si é a definição dessa geração eu classifico essa geração pra mim como uma das melhores pelo fato de que foi a primeira geração de que praticamente eu tive todos os consoles é verdade eu tive o PS3 que infelizmente durou pouco eu tive o meu eu tenho o E360 eu tenho eu tenho joguei muito PSP eu tenho Vita eu tenho o DDS eu tenho o DS então essa geração pra mim eu classifico como uma geração eu acho porque porque é a geração que eu tive tudo eu joguei tudo a verdade é que nas outras gerações também eu cheguei a jogar todos os consoles mas eu não tinha os consoles eu jogava na casa na casa de amigos essa foi a primeira geração que eu tive tudo pra jogar tanto que eu peguei o Wii no final da geração mas por aproveitar ele muito bem então pra mim essa geração foi boa eu também sou igual ao Mario eu dou um 10 pra essa geração também pelo fato de que eu conheci muita gente maneira eu conhecei o site praticamente nessa geração eu conheci a galera pela live conheci gente do site pela live posso dizer pra mim essa geração foram as melhores gerações eu eu não digo a melhor porque pra mim a melhor geração foi a época que eu tinha a galera que ia na minha casa época do machecista minha galera superintendente pra mim essa foi a melhor geração que reuniu o povo essa geração foi a melhor pelo fato de conhecer 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 amigos como a gente como a gente é hoje mas o fato foi esse pra mim esse foi o diferencial e isso aí acho que não tem nada pra acrescentar não e a nota nota 10 a minha nota é 10 não tem nem discussão eu não tenho nada a reclamar dessa geração se eu tivesse que reclamar de uma coisa eu só chamo esse fanboy mas a única coisa que teve naquela geração foi que criou esses fanboys que ficam se matando por causa de console de empresas que não sabem nem que ele existe é isso aí a gente falou aqui sobre a sétima geração que pro Mario acabou pra mim não e pro Rone e pro Ed também não e vamos despedir aí despede aí o Ed valeu galera e acompanhar a gente nesse segundo episódio da jornada a gente teve que dividir porque tinha muita coisa bacana muita coisa que era legal relembrar até pra gente se despedir também em parte dessa geração espero que vocês tenham curtido aproveitar pra agradecer a participação do Mario grande amigo nosso parceirão sempre com a gente nas empreitadas aproveitar e passar a palavra pra ele falar dar o recado dele fala aí Cristo cara pra mim é um prazer sempre sempre quando falei pra vocês sempre que possível se eu puder participar aqui eu vou participar agradecer a todo mundo que ouve gente deixando bem claro foi as nossas experiências obviamente que por mais fã de videogame que a gente seja por mais que a gente goste por mais entusiasta que a gente é não tem como a gente jogar 100% de tudo não tem como a gente testar 100% de tudo a gente sabe que videogame é algo bem caro ainda aqui no Brasil infelizmente não tem como a gente adoraria poder testar tudo ter tempo só pra jogar videogame só pra falar sobre videogame mas a vida às vezes exige outras coisas da gente mas a gente quis mostrar apenas um pedacinho foram 10 anos cobrir 10 anos assim por completo é um pouco complicado então nesse momento a gente precisa da ajuda de vocês conta aí vocês também as suas experiências o que vocês jogaram de diferente que a gente não comentou aqui ou porque a gente não jogou ou porque não teve não teve condições de jogar oportunidade vocês jogaram e acham que vale a pena citar colocam lá nos comentários vai ser muito importante a gente ler também porque às vezes é até um vira um fruto de pesquisa e até pra gente ir atrás desses jogos às vezes tem um jogo muito bom que a gente não tá sabendo ou às vezes um jogo que a gente acha que não é tão bom e alguém fala que o jogo é maneiro e argumenta ali o porquê daquele jogo ser maneiro e a gente vai até atrás ver isso daí então eu agradeço muito todo mundo que ouviu agradeço todo mundo pelo apoio espero que vocês comentem não foi fácil é uma pauta muito extensa é complicado a gente tá aqui uma hora da manhã da terça-feira gravando podcast falando sobre e isso prova como a gente gosta disso então o que eu quero deixar pra vocês é comentem lá deixem o recado de vocês agradeçam agradeço quer dizer na verdade por vocês ouvirem a gente e enfim é maneiro cara uma das coisas que essa geração foi maneiro pra mim é perceber que eu sei falar sobre videogame cara modéstia a parte eu sei falar sobre cara eu não sabia que eu sabia falar tão bem eu pensei que eu só sabia jogar mas enfim deixo os comentários de vocês e é isso muito obrigado até a próxima e espero que não demore e é isso aí povo mais um podcast gravado valeu aí espero que vocês tenham gostado comentem digam vocês podem até fazer uma lista de vocês aí dizendo quais são os jogos dessa geração que vocês mais gostaram ou o que vocês mais gostaram e valeu mais um podcast o podcast agora é mensal então todo mês vão ter um sim esse foi dividido em duas partes porque era muita coisa pra falar não dava pra ficar se você parar pra analisar você dá um feedback de 4 horas que deu em duas partes valeu o Ad valeu o Mário aquele abraço valeu até o próximo podcast falou tchau